...de brasileira, de ontem e de hoje, pela construção de um Brasil democrático, forte e soberano, a 73ª edição das Caravanas da Anistia promove o julgamento da condição do anistiado político do estudante Onestino Monteiro Guimarães, eleito presidente para a UNE do ano de 1969 e preso pelas forças de repressão no dia de 10 de outubro de 1973. Considerado desaparecido político desde então. Durante a toda a programação do dia, estão sendo prestadas homenagens a este que é um símbolo para a juventude brasileira. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Convidamos neste momento, para a composição da mesa para a sessão de julgamento de Onestino Monteiro Guimarães, convidamos o presidente da comissão de anistia, doutor Paulo Abrão. Convidamos também a vice-presidente da comissão de anistia, a senhora Sueli Belato. Obrigada. 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 Muito boa tarde a todos. Eu declaro oficialmente abertos os trabalhos da caravana da anistia, na sua sétima sessão de turma, nesse dia 20 de setembro de 2013, aqui no Memorial Darcy Ribeiro, do Campus Universitário, da Universidade de Brasília, capital da nossa república. Antes das demais formalidades, eu gostaria de convidar para compor essa turma especial de apreciação do requerimento de anistia de Onestino Monteiro Guimarães, pós-mortem, cuja requerente é Juliana Botelho Guimarães. Os demais membros da turma julgadora, convido a conselheira Marina da Silva Steinbruch para compor a turma. Conselheiro Narciso Fernandes Patriota. Conselheira Luciana Silva Garcia. Conselheira N.A. Estudes Almeida. Conselheiro relator Cristiano Pachem. Então, com a turma devidamente composta, eu anuncio que a sede da comissão de anistia do Ministério da Justiça, nesse instante, se transfere do Palácio da Justiça da Esplanada dos Ministérios, para o campus da Universidade de Brasília, para essa sessão oficial de apreciação do requerimento de anistia de Onestino Guimarães. Para que nós demos início aos atos, nós todos ouviremos de forma solene o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante, E o sol da liberdade, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, Em teu ser, ó liberdade, desafie o nosso peito a própria morte. Ó pátria mágica, ó pátria, salve, salve, Brasil, o sonho imenso, o raio livre, De amor e de esperança a terra desce, Se em teu famoso céu, o sonho livre, A imagem do cruzeiro desplodece, Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, o alto e o doce. E o tempo, tudo, estrelas, só grandeza, Terra adorada, Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, Os filhos deste sol, és mãe, gentil, Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, Inverso esplêndido, Ao som do mar e a luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminado a sol do novo mundo, Do que a terra, Mais garrida, Deus que sonhos lindos campos, Tem mais flores, Nossos bosques, Tem mais vida, Nossa vida no canseio, Mais amoros, Com a pátria amada, Com a guardada, Salve, salve, Brasil de amor eterno, Sejas vivo, O lábaro, Teus tetas estrelado, E digo, Verde e louro, Desta flândula, Faz com o futuro e glória no passado, Mas se a Cristo da justiça, Coda forte, Terás com o filho, Deus não pode a luta, O lábaro, Vigênia que te adora, Com o teu amor, De terra adorada, Entre outras mil, Esculpa, Pátria amada, Os filhos, Desses homens, Mães, Gente, Pátria amada, Brasil! Senhoras e senhores, Eu vou muito rapidamente, Os membros da nossa turma julgadora, Conselheiros nomeados, Pelo ministro de Estado da Justiça, Para cumprir essa função honorífica, Que se trata de serviço de relevante interesse público, Sem qualquer tipo de remuneração, Lá na minha esquerda, Conselheira Enea Adstutis Almeida, Professora do mestrado e do doutorado em Direito, Da graduação mestrado e doutorado em Direito, Dessa faculdade, Da Universidade de Brasília. Ao seu lado, a conselheira Luciana Silva Garcia, Se formou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, E hoje coordena o Programa Nacional de Proteção às Testemunhas, Da Secretaria de Direitos Humanos. Do seu lado, o professor Cristiano Pachão, Professor da graduação, mestrado e doutorado em Direito, Da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Também procurador do trabalho. Ao meu lado direito, a conselheira Sueli Aparecida Belato, Vice-presidente, Formada em Direito pela Faculdade de Mackenzie, Em São Paulo. Ao seu lado, a conselheira Marina da Silva está em Brur, Formou-se em Direito na Faculdade de São Bernardo do Campo, E a natural... Você nasceu aonde, Marina? Baíra, São Paulo. Nasceu em São Paulo. Ao lado, o conselheiro Narciso, Patriota, Hoje assessor parlamentar, Conselheiro Narciso, Vem das Alagoas, E compõe a comissão Desde os idos de 2008. Muito bem. Para quem nunca assistiu a uma sessão pública da Comissão de Anistia, Os requerimentos após tramitarem Dentro, Burocraticamente, Dentro da Comissão, Visando diligências, Informações complementares, E ao mesmo tempo, Busca de informações, Que são feitas junto a arquivos oficiais, E também a fontes documentais, E a órgãos de pesquisa em geral, Ou, por vezes, Também são feitas Oitivas, testemunhais. Após toda essa tramitação de instrução, O processo é distribuído para um desses conselheiros, Nomeados pelo Ministro do Estado da Justiça, Que, nesse instante aqui, Fará a leitura do seu parecer conclusivo, A luz dos direitos estabelecidos na Lei 10.559, Editada em 2002, Que regulamenta, Nada mais, nada menos, Do que o artigo 8º do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias Da Constituição da República de 1988, Que estabelece Que a anistia É assegurada a todos aqueles Que foram atingidos por atos de exceção Durante o regime ditatorial. Portanto, A comissão de anistia, Ela agrega Um passo à frente Nessa ideia de responsabilidade do Estado brasileiro Por todas as violações ocorridas durante a ditadura militar. Já existia antes a comissão de mortes desaparecidos, Que assumiu a responsabilidade Pelo fato morte, Pelo fato desaparecimento. A comissão de anistia, Ela apura Todos os demais atos de exceção. Todas as perseguições Políticas sofridas em vida. E por atos de exceção, Nós estamos nos referindo a torturas, A prisões arbitrárias, A expurgos estudantis, O cumpelimento à vida clandestina, Os banimentos, As expulsões, Os atos Persecutórios No ambiente laboral, As demissões arbitrárias, Os processos judiciais E administrativos Respondidos Sem o direito ao contraditório, Sem a devida, Sem o direito à defesa, Expurgos estudantis em geral, E todo e qualquer, Atos de censura, Tortura, E todo e qualquer outro ato restritivo Às liberdades e direitos fundamentais, Em função Das ações do Estado de exceção. É por isso que o nosso mandato, Ele é muito amplo e ele é capaz, Ele sim, De demonstrar qual foi O tamanho e o espectro Que a ditadura militar produziu Em termos de prejuízos E de perseguições E violações em geral. Evidentemente que, No caso dos familiares, Os mortos desaparecidos, Para além do direito Ao reconhecimento do Estado Pelo fato morte e desaparecimento, Eles também têm direito Ao reconhecimento da responsabilidade Do Estado Por todas as perseguições Sofridas em vida E que culminaram no ato final Que seifou No plano existencial Esses importantes atores Que lutavam Em favor Das liberdades Da redemocratização E muitas vezes De outro projeto De um país melhor No exercício Das suas liberdades políticas. E esse conselheiro, portanto, Vai fazer um parecer Que concluirá Sobre dois aspectos. Se está devidamente Comprovado E se O requerente Ou seu familiar Caso não esteja mais presente Tem direito A receber A declaração De anistiado político. O que significa Ser declarado Anistiado político Hoje? A anistia política Da democracia É diferente Da anistia política Do regime ditatorial. A anistia política Da lei 6683 A anistia política De 79 É a pretensão Do Estado Em perdoar Aquelas pessoas Que ele mesmo Havia criminalizado Pela lei de segurança nacional. A anistia da democracia A anistia da constituição Da república É um ato O que o Estado Pede perdão Por ter perseguido Essas pessoas No passado Indevidamente E isso está em pristo O reconhecimento Do legítimo direito De resistência Dessas pessoas Contra a ordem Opressiva E violadora De direitos Presente naquele momento Ela implica Portanto Ela é portanto Um gesto De reconhecimento De reconhecimento Formal De que aquela pessoa Se constitui Para nós Uma daquelas Que nós Devemos saber Lembrar Pois deram No seu comportamento De vida Exemplos De conduta Em prol Não apenas Dos seus Interesses individuais Mas de valores Muito mais elevados Em todos os sentidos Ao mesmo tempo Após esse ato Declaratório O relator Fica incumbido De averiguar Se há ou não Algum tipo De reparação Econômica A ser agregada A essa reparação Moral Se houver Evidentemente Interesse Do requerente Em recebê-la Porque a nossa Legislação Prevê dois tipos De reparação Econômica Uma Para aqueles Que não perderam Vínculo laboral O direito De 30 salários Mínimos Por ano De perseguição Política Reconhecida Até um valor Teto máximo De 100 mil reais E outra Uma prestação Mensal Permanente Continuada Análoga A uma Pensão Vitalícia Que No cargo Em que a pessoa Ocuparia Hoje Caso Nativa Estivesse Por afastamento Arbitrário Do seu Entreno Então Esse é o parecer Que Outros pedidos Acessórios Podem ser agregados Evidentemente Nesse processo De construção Da verdade Histórica Que nós Estamos fazendo Durante todo esse tempo A cada vez Que se reconhece Mais uma responsabilidade Do Estado Na perseguição De mais uma gente De mais um cidadão Ali mais uma vez Nós estamos Compreendo O sigilo O silêncio A cultura Do esquecimento E produzindo Verdade oficial A partir desse momento Aquela narrativa Se torna A narrativa oficial Da história Reconhecida Pela Comissão De investimento Então Esse processo De produção Da verdade Ele vem Se acumulando Por todas As verdades Que a Comissão De mortos Já revelou Por todas As verdades De amplitude Persecutória Que a Comissão De investimento Já revelou E agora A gente ainda Tem a Comissão Nacional Da verdade No seu trabalho Protagonista E valoroso De dar Os passos Complementares Para aquelas Competências Que não estavam Previstas Nas duas Outras Comissões De reparação Que foram Que são a Comissão De mortes E a Comissão De anistia Como por exemplo O mandato específico O poder Específico Previsto Em lei De Identificar E individualizar As autorias Dos crimes Cometidos Dentro da Ditadura militar A incumbência E tarefa Que não estavam Nas previsões Legais Das duas Outras Comissões E isso Nos ajuda A sair De um modelo De responsabilização Abstrata Do Estado Onde o Estado Esse ente Genérico Se responsabiliza Por tudo O que aconteceu Para um modelo De responsabilização Individualizada Onde se identifica As autorias Individuais Esse é o passo Novo Que a Comissão Da Verdade Agrega Para o Brasil Como potencialidade Nesse momento Antes de passar A palavra Ao relator Para que ele Leia o seu parecer Que será colocado A apreciação Dos demais Conselheiros Eu explico Que após A leitura Dele É aberta A palavra Para que Os familiares Os requerentes Possam Concordar Discordar Complementar Porque muitas Vezes Os pareceres São produzidos A partir Dos arquivos Oficiais E os arquivos Oficiais Registraram Muitas mentiras Também Porque eles Foram Feitos Para justificar A violência Do Estado Naquele momento É por isso Que a gente Aqui contrapõe A força Do testemunho A força Do documento Oficialesco Com a narrativa Da repressão Alguns auditores Do Tribunal De Contas Da União Ou da Controliadoria Geral Da União Ou alguns Operadores Jurídicos Mais legalistas Não entendem Esse processo Acham que O papel É mais forte Que a força Do testemunho Da vítima Que foi calada Durante muitos anos Mas isso é um processo Político Lento Que nós vamos Vencendo Pouco a pouco As pessoas Entenderem Que nós estamos Aqui vencendo O medo Do silêncio Nós estamos Aqui Desconstruindo Mentiras Mais do que Construindo Uma verdade Absoluta Nós estamos Desfazendo Mentiras Que foram Durante muito Tempo Sustentadas E isso requer Coragem Coragem Por parte Dos conselheiros Que desenvolvem O seu trabalho Mas principalmente Mais uma vez O exercício De coragem Dos que já No passado Foram muito Corajosos De enfrentar A ditadura E de agora No presente Serem Corajosos Em colocarem O seu testemunho A público A serviço Do direito A verdade De toda A nossa sociedade Por isso Que eu acho Que nós devemos Duplamente A essas pessoas Muito E até hoje E depois Dessa leitura Eventualmente Algum testemunho Complementar A fala Da família Dos requerentes Aqui nós Temos Um testemunho Um testemunho Do presente Do presente Do presente Que é o que moveu Coração E a mente De honestino No passado Também E aí depois Das manifestações É colocado Em deliberação E o resultado Será Proclamado Aqui formalmente Então antes De passar a palavra Conselheiro Cristiano Fazer remissão Alegria De estarmos Na sua casa A sua E da conselheira NA Que são professores Aqui dessa casa E dizer que a UNB Sempre foi muito importante Para a composição Da comissão De inicia Pois desde o início Ela teve Entre os seus quadros Conselheiros Algum professor Da UNB Professor Roberta Guiar Professor Alexandre Bernardino Professor NA Professor Cristiano O Marcelo Avener E portanto Nós também Temos que saber Agradecer A essa instituição Pela generosidade Em Em nos Ceder Quadros Tão importantes Para o desempenho Dessas Nossas tarefas históricas E por último Eu não acho Válido E acharia Um grande erro Se nós Iniciássemos A leitura Desse Parecer Nesse instante Sem invocar A memória A memória Da mãe Que durante Muitos anos Lutou E esperou Por informações Acerca do paradeiro Dos restos Mortais Do seu filho E que embora Ela não esteja Aqui conosco Nesse instante Eu queria Fazer remissão A presença Da mãe Do Nestino Guimarães Aqui conosco Passando imediatamente A palavra Ao Conselheiro Relator Boa tarde Seu presidente Processo Requerimento de Anistia 2013 0172431 Passo ao relatório Juliana Botelho Guimarães Lopes Devidamente qualificada Formula requerimento A essa comissão Em 10 de junho De 2013 Pleiteando a declaração De Anistiado Político Pós-Mortem De Onestino Monteiro Guimarães Falecido em 10 de outubro De 73 Conforme atestado De óbito Juntado aos autos Nos termos Da lei 10.559 De 2002 Narra Requerente Que o Anistiando Se tornou parte Da política estudantil Em 64 Quando ingressou No curso de Geologia Na Universidade de Brasília E se tornou Rapidamente Uma liderança Na política estudantil Continua a narrativa Da inicial Relatando que Em 67 O Anistino Ingressou Na ação popular Tendo presidido No mesmo ano Na Federação Dos Estudantes Da Universidade de Brasília Narra prisão Em diversas oportunidades Um encarceramento Mais longo Em 68 Em agosto De 68 O Anistino Se casa E diante Da severa perseguição Que sofreu em Brasília Muda-se para São Paulo E depois para Rio de Janeiro Onde passou A viver na clandestinidade Durante todo esse período De clandestinidade Sempre se esforçou Para manter contato Com a família Especialmente com sua mãe E alertando Alertando exatamente Que quando não houvesse Mais correspondência Isso significaria Uma prisão E no dia 10 De outubro de 73 É quando Maria Rosa Monteiro Mãe do Anistiano Recebe a notícia De seu filho Tinha sido preso Na cidade do Rio E estava No doi-coge Da rua Barão de Mesquita E a partir de então Não há registros Mais efetivos Da presença De Onestino Guimarães Esse é o relatório No meu voto Eu pretendo dividir Seu presidente A minha Apreciação do caso Em partes diferentes No primeiro momento Eu vou fazer Um rápido resumo biográfico De Onestino Guimarães Onestiando Em segundo lugar Eu vou fazer remissão A forma de violação A direitos humanos Que embasa O seu pedido No terceiro momento Eu vou me referir A questão Da participação Da ausência De proteção jurídica Onestino Nesse momento Do regime de exceção Depois falo rapidamente Sobre O projeto Da Universidade de Brasília E concluo Falando sobre A reparação prevista Na nossa Constituição Em primeiro lugar Em primeiro momento Como já é mencionado Aqui na cerimônia Na homenagem Pelo presidente Do DCE Onestino Guimarães Nasce em 28 de março De 1947 Na cidade de Itaberaí Em Goiás Em 1960 A família se muda Para Brasília Atraída Pela nova capital Moram primeiro Na W3 Sul Depois na superquadra 405 406 Norte Concluído o curso Ginasial Onestino Começa O científico No centro De ensino médio Elefante branco Depois se transfere Para o centro Integrado de ensino Médico O CIEM Já participava De política estudantil Já na época Secundarista E em 65 Antes mesmo De completar 18 anos Ele é Primeiro colocado No vestibular geral Na Universidade de Brasília Para o curso De geologia Ingressa No movimento Estudantil Como dito Inclusive Na perícia Inicial Se converte Em 67 Presidente Da Federação De Estudantes Da Universidade De Brasília Há um evento Há um seu casamento Logo depois do seu casamento Em 29 de agosto De 68 Esse campus É invadido Por próprios militares Com o destino Apreto Junto com outros estudantes Junto com professores Da universidade Ele fica preso Por mais de um mês É libertado em novembro Três dias Da edição Do S5 Ou seja No dia 16 de dezembro De 68 Seu pai falece No acidente de carro Como nos ritos fúnebres Do pai de Ernestino Havia policiais E representantes Das forças de segurança Ele não pôde ir Ao enterro Do próprio pai Então Só lhe resta a opção De viver na clandestinidade Ele vai com sua companheira Sua esposa Isaura Para São Paulo Em 1970 Nasce Juliana Aqui requerente Ele nesse período Em 69 Foi eleito Vice-presidente da UNE Em 71 Foi eleito presidente Esse é um relato Inicial Mas agora Eu gostaria de passar A palavra Para o próprio Ernestino Guimarães É um processo Que envolve Uma biografia Intensa Uma biografia Repleta de discursos De significados Que se colocam Por cima Significados Então eu vou proceder Aqui Tentando recuperar Alguns desses significados Para esse nosso Processo de anistia Há um documento Precioso Um mandado De segurança popular Que é uma carta Escrita por Ernestino Guimarães E eu vou ler Então Um pouco Escrito por ele Já na clandestinidade Em que ele Narra A sua trajetória É um documento A meu ver Historicamente Muito importante Me permito ler Agora está aqui Conosco A fala De Ernestino Guimarães Por diversas vezes Foi ameaçado De morte Pelo chamado Serviço de Segurança Militar Desde pelo menos 1971 Através de diversas fontes De vários estados Chegou a mim Essa ameaça Para quando eu fosse apanhado Minha situação Não é única O passado recente Da história Da nossa terra Infelizmente Está repleto Desses crimes De vários exemplos De tiroteios simulados E atropelamentos De pessoas Entre aspas Após terem sido presas Pelos órgãos De repressão política Além disso Essa ameaça Pesa concretamente Sobre várias outras pessoas Que como eu São consideradas perigosas Acredito firmemente Que esses dias De violência fascista Serão superados Pela luta democrática Do nosso povo E em especial Dos trabalhadores Do operariado Ao mesmo tempo Não me iludo Em relação ao teor Da violência erigida Em estado policial militar Por isso Lanço mão Desse texto Denúncia Um verdadeiro Mandado de segurança Em relação As ameaças Sofridas Essa denúncia A consciência democrática Dentro e fora do país É a única arma De que disponha Pois não deixarei De lutar Esteja onde estiver Por uma democracia Efetiva Para a maioria Do nosso povo Aí o destino Começa a parte Chamada Um breve registro pessoal A partir de 1964 Quando entrei Na Universidade de Brasília Pude efetivar Em manifestações coletivas Toda uma consciência Política gradual Que vinha desde a infância Inicialmente A minha revolta Se evidenciava Numa crescente Consciência nacionalista E social A qual A partir do golpe de 1964 Se somou De forma irrevogável A consciência Anti-ditadura As lições fundamentais Do primeiro ano De vida universitária Ficaram indeléveis O terrorismo cultural Vivido Particularmente A resistência a ele De professores Alunos e funcionários Uma concepção nova De ensino Ainda em caráter Experimental Voltado para os reais Problemas de nossa terra E de nosso povo Com métodos democráticos E não paternalistas E autoritários Não expositivos E magistrais A existência Já efetiva De um real diálogo Entre professor e aluno Sem a distância Que o sistema Catedrático Colocava Depois a imagem De tudo isso Calcado por uma bota militar A demissão coletiva De quase todos Os professores A parada Por vários meses E o vazio Do reinício Foram essas As primeiras E fundamentais Lições Que me deu a universidade Foi também O ano Da primeira prisão Quando com outros Colegas Paralisávamos A aula De fura greves Depois vieram outras Como a da manifestação De massas Com que interrompemos Uma cerimônia demagógica Do embaixador americano Que doava livros Da biblioteca da UNB Um mês antes Eu sofreram A primeira prisão Mais extensa Para os padrões da época Ao fazer pichações No início De 67 Mais tarde Nesse mesmo ano Fui novamente preso Sob acusação De participar De organização Clandestina E apesar de preso Foi lançada A minha candidatura A presidência Da Federação Dos estudantes Na Universidade Brasília Já passaram Pela escola Das greves Das manifestações De rua Dos choques Com a polícia Das prisões Arbitrárias Principalmente Quando dos protestos As repressões Violentas Ao movimento estudantil E agora Numa outra etapa Do seu mandado De segurança popular O Anestino pergunta Por que não me entrego? E o Anestino Reage a sua própria Provocação A minha situação Atual É de uma vida Na clandestinidade Forçada Há quase cinco anos Nesse tempo Sofri vários processos Alguns já julgados O resultado Desses julgamentos Marca com clareza O particular ódio E a tenaz perseguição Da qual sou objeto Nada menos De 25 anos Em cinco processos Todos eles Menos um Referentes A minha participação Nas lutas estudantis Em 1968 Sem maiores provas Sem maiores critérios Essas condenações São algumas das centenas De exemplos A que se viu reduzida A justiça Em nosso país É certo que a justiça Sendo um instrumento De classe Nunca foi exemplo De isenção E imparcialidade Mas é certo também Que nunca chegou A tal grau De distorção A começar Da criação Dos tribunais De exceção Dos tribunais militares Depois A brutalidade Das prisões E as maiores Violências Nas fases Dos interrogatórios Onde as confissões Forçadas Arrancadas São obtidas A custa De cruéis torturas Como regra geral E dezenas De mortes Como resultado Depois As farsas Dos julgamentos A intimidação Do público A impossibilidade De participação Da imprensa As pressões Sem número Aos advogados Quantos deles Não foram presos E perseguidos Enfim Bem semelhantes Aos tribunais nazistas Que tantos protestos Têm causado Aos responsáveis Pelo seu arremedo Em nosso país Num desses processos Pela participação Nas lutas estudantis De 68 Onde as decisões Eram tomadas Coletivamente Em assembleias democráticas Em eleições Com voto obrigatório Pelo próprio Regimento Da universidade Fui condenado Em 1970 A vários anos De prisão Ou seja Mais um erro De direito Julgar fatos De uma conjuntura Passada Com critério De uma nova conjuntura Imposta Diga-se Sem provas Sem maiores critérios Se não O do ódio Cego Daí o porquê De não me entregar Não reconheço Nem posso reconhecer Como justiça O grau de distorção A que se chegou Nesse terreno A justiça A que recorro É a consciência Democrática Do nosso povo E dos povos De todo o mundo Essa é uma manifestação De honestino Pouco antes Da sua Do seu último Registro De outubro De 1973 Ele Encobre Então Na verdade Quase todo O seu período De clandestinidade Como eu havia dito Passo agora A analisar A questão Relacionada A atuação Dessa comissão Quanto a violação Aos direitos humanos Perpetrada Contra honestino Guimarães Como se sabe Nós não temos Os restos mortais De honestino Ele é mais um dos desaparecidos Do regime Ditatorial brasileiro Foi reconhecida Essa condição Pela comissão especial De mortos desaparecidos Seu nome consta Do anexo Lei 9.140 De 95 Portanto Está em aberto Uma explicação Sobre o destino Dos restos mortais De honestino Monteiro Guimarães Vou me referir A essa situação Na perspectiva Dos direitos humanos O crime Desaparecimento Forçado Cometido É uma das mais Graves violações Que podem ser Perpetradas Contra os direitos humanos Lamentavelmente Foi uma das marcas Registradas Dos regimes Ditatoriais Que se instalaram Na América Latina Ainda que outras Regiões do mundo Tenham vivenciado E continuem a vivenciar Essa violação Os desaparecimentos Em larga escala Começaram a ocorrer Na década de 60 Na Guatemala A prática Passou a ser frequente Em países como Brasil Argentina Uruguai Chile Peru E outros Situações análogas Também surgiram Na África Em Uganda Na África do Sul Na Ásia Em Sri Lanka Nas Filipinas E na Europa Por ocasião Da invasão turca À Ilha de Chifre A Corte Interamericana De Direitos Humanos Já se pronunciou Sobre o tema E construiu Uma sólida Vurisprudência Em que reconhece A responsabilidade Dos estados Por essas violações De direitos humanos Por exemplo Casos Belásquez Rodrigues Versus Honduras De julho de 88 Garrido e Baigorria Versus Argentina Fevereiro de 96 O precedente Decisivo Para esse caso Contudo É o caso Goiburu E outros Versus Paraguai De setembro de 2006 Nesse caso A Corte Deliberou Faço uma rápida síntese Da decisão da Corte O desaparecimento Forçado É um fato Ilícito Que gera Uma violação Múltipla E continuada De vários direitos Protegidos Pela Convenção Americana E coloca a vítima Num estado De completa ausência De defesa O que atrai Outros delitos Conexos A responsabilidade Internacional Do estado Se agrava Quando o desaparecimento É parte De um padrão Sistemático Ou uma prática Aplicada Ou tolerada Pelo estado Trata-se De um delito De lesa humanidade Que significa Um crasso abandono Dos princípios Essenciais Nos quais se fundamenta O sistema Interamericano O crime De desaparecimento Forçado Deve ser analisado De forma integral E autônoma E possui Caráter permanente O crime De desaparecimento Forçado Por sua gravidade E pela natureza Dos direitos Violados Gera um dever Nos estados De investigar Tais violações E punir Os responsáveis E tanto a proibição Do desaparecimento Como o dever De punição Já estão inseridos No ius cogens Do direito internacional Essa deliberação A que fiz referência Da corte interamericana De direitos humanos Ela tem amparo Em muitos Documentos De organizações Internacionais Nesse sentido Nós temos normas Das nações unidas E do sistema interamericano Convenção americana Sobre o desaparecimento Forçado de pessoas De março de 91 Declaração Das nações unidas Sobre a proteção De todas as pessoas Contra o desaparecimento Forçado De 92 E a convenção Internacional Para a proteção De todas as pessoas Contra o desaparecimento Forçado Junho De 2006 Gostaria de ressaltar Gostaria de ressaltar Um aspecto Senhor presidente O crime de desaparecimento Pela sua natureza Ele permanece No tempo Enquanto não for esclarecido O paradeiro Da pessoa desaparecida O crime assume Um caráter permanente E em relação a ele Não corre prescrição Observo que é uma conclusão Que foi adotada De forma explícita Pelo Supremo Tribunal Federal Em duas extradições Solicitadas pela Argentina Extradições número 974 E 1150 Nessa última De 1150 O Supremo diz Que o crime De sequestro qualificado Tem natureza permanente E por isso O prazo prescricional Começa a fluir A partir da cessação Da permanência Não da data Do início do sequestro Existe portanto Nesse caso Que estamos analisando O caso de Onestino Guimarães Notícia de crime Cometido por agentes Do Estado De forma permanente Sem incidência De prescrição E crime De alta gravidade Uma conduta Que viola O ius cogens Do direito internacional Dos direitos humanos A comissão de amnistia Na condição De órgão Do Estado brasileiro Que tem suas competências Finalidades E objetos Definidos Na Constituição Da República De 88 Tem o poder Dever de comunicar As autoridades competentes A prática de crimes De lesa humanidade Como no caso presente Por essa razão Proponho A remessa De ofício Ao Ministério Público Federal Com cópia dos autos Da presente decisão Para que seja analisada Por aquele órgão A possível abertura De procedimento Investigatório Para apuração De responsabilidade No âmbito criminal Ainda nesse aspecto Gostaria de frisar Que Onestino Foi Investigado Monitorado E Teve seus direitos Violados Pelas três forças Que compunham O regime militar Nós temos Relato Da passagem De Onestino Pelo PIC Pelotão de investigações Criminais do Exército Em Brasília Temos Notícia Da sua prisão Pelo Senimar Centro de Informações Da Marinha Em outubro De 73 E temos documentos Nos autos Do Ministério Da Aeronáutica Do Comando Costeiro Relacionado Ao CISA Que mostra Seu monitoramento Durante Todo esse período Portanto Onestino Guimarães Esteve Monitorado Vigiado Coagido Pelas três forças Que compunham O terceiro tripé Da ditadura militar Brasileira Gostaria ainda Nessa parte final Desse item Do meu voto Afirmar Que a lei de anistia A lei 6683 De 79 Não pode ser invocada Como obstáculo A atuação Do Ministério Público E de qualquer outra instituição Nesse encargo De investigar O crime de desaparecimento Quer pela gravidade Da violação E quer pelo fato Que essa lei de 79 Não foi recepcionada Pela Constituição De 88 Ela não vigora Mais A Constituição De 88 Estabelece O Estado Democrático De Direito Comprometido Com a Cidadania A Liberdade De Expressão Pluralismo Político Dignidade Da Pessoa Humana Em relação A todos esses casos Cito dois precedentes Da nossa comissão 2004 42025 E 675 E 675 E 675 E 675 Em que essa Fundamentação Foi acolhida Então Como uma primeira conclusão Que retomarei Na conclusão geral Do meu voto Eu proponho O envio imediato De cópia Dos autos E da decisão Ao Ministério Público Federal Para que instale O competente Inquérito criminal Continuo na análise De um outro aspecto Terceiro aspecto Do meu voto Que me foi despertado Pela leitura Do mandado de segurança Popular De Onestino Nesse mandado de segurança Popular Que eu tive a oportunidade De ler aqui Há várias menções A ideia de justiça Há várias menções A aos tribunais Que não são imparciais A aos tribunais De exceção Então isso nos permite Para compreender A dimensão da violação De direitos humanos Fazer uma pesquisa Sobre como O Onestino Foi tratado Pelo sistema de justiça E nesse ponto Nós encontramos Um precedente Um caso Um habeas corpus Em que O Onestino Foi impetrante Perante o Supremo Tribunal Federal Antes de passar A recuperar esse caso Eu gostaria de Nesse espaço Nesse memorial Darcy Ribeiro Nesse campus universitário Darcy Ribeiro Recuperar A descrição Que Darcy faz Em sua obra autobiográfica Sobre A ditadura brasileira E aquilo que ele fala Da sua obsessão legiferante O fato da ditadura brasileira Ter esse componente De querer se colocar Como um estado de direito Dizia Darcy Com uma enorme sabedoria Os militares da Sorbonne Rei Una Que assaltaram o poder Aqui é referência À Escola Superior de Guerra Depois de rasgarem a Constituição Caíram em verdadeira Obsessão legiferante Editaram duas Constituições Entre aspas Que juraram Cumprir fielmente Mas alteraram Depois Com nada menos Que 25 Atos institucionais E 35 Atos complementares Nessa fúria Emitiram mais de 2 mil decretos-leis Inclusive os que Regulamentam o sigilo De Estado E o que institui O decreto secreto Para legalizar Clandestinamente Ilegitimidades Inconfessáveis Mais tarde Inventam ainda A aprovação De verdadeiras leis Pelo Congresso Por decurso de prazo E inscrevem Na Constituição E em seus penduricalhos Exorbitâncias E excessos Tais como O Estado De sítio vigente As salvaguardas Constitucionais O Estado De emergência E outras barbaridades Da doutrina De segurança nacional Que armam O Estado De superpoderes Discricionários E incontroláveis Como nunca se viu Em tempo algum Nem em lugar nenhum Essa é uma descrição A minha ver Muito apropriada Dessa circunstância Dessas ilegitimidades Inconfessáveis E da doutrina De segurança Nacional E me deparo Pesquisando Para esse voto Sou presidente Com a Habeas Corpus Número 46.059 Paciente Onestino Monteiro Guimarães Impetrado Perante o Supremo Tribunal Federal Após sua prisão Decorrente da invasão Do Campos De 29 de agosto De 68 Esse documento Assim como toda Essa história Onestino Ele pode ser visto Como uma espécie De microcosmo Da atuação Do direito Na ditadura militar Temos digamos O melhor E o pior Dessa atividade Temos o melhor Na figura De seu advogado José Luiz Clerot Um advogado De presos políticos Um advogado De perseguidos Pelo regime Que arriscou Sua própria vida Adotando as medidas Mais extremas Visando a liberdade De seus clientes Nos autos do processo Nós vemos como Ele luta Pela liberdade Como ele procura Um defeito No inquérito Como ele procura Uma situação Uma brecha Que permita Que se possa Libertar uma pessoa E vemos o lado Pior O lado do judiciário Formal O lado do tribunal Que atua Numa realidade Paralela O tribunal Que decide Com base Em formas Com base Em artigos De decretos Que nada mais tem Senão o objetivo De ocultar Como diz Darcy Ilegitimidades Inconfessáveis Bom Eu vou me permitir Então Para que isso não fique Como uma Observação arbitrária Da minha parte Ler alguns trechos Do acordo Do acordo Para entendermos Por que O destino Estava sendo perseguido Esse é um habeas corpus Empetrado Por José do Esclerô Como paciente Onestino Guimarães Depois Visando relaxar A prisão preventiva Decretada Pelo Conselho Permanente Da Justiça Da Auditoria Militar Da Quarta Região Era um tribunal militar Eu vou ler Aqui Não vou ler Todo o acordo Muito extenso Eu vou ler A acusação Contra o Onestino E uma rápida parte Da fundamentação Do voto Para compreendermos Um pouco Essa postura De um tribunal Numa situação Desse tipo A decisão Que prende O Onestino É a seguinte Coronel Murilo Rodrigues de Souza Encarregado Do inquérito Policial Militar Em ofício Número 26 22 de julho A esse juízo Requereu A prisão preventiva De Onestino Monteiro Guimarães Brasileiro Solteiro Estudante Mauro Mota Burlamac Brasileiro Solteiro Maior Estudante José Antônio Pratis Brasileiro Estudante Paulo Sérgio Ramos Cassis Brasileiro Estudante Paulo Speller Estava presente Conosco hoje Brasileiro Solteiro Maior Estudante Samuel E o Surubabá Brasileiro Solteiro Maior Estudante E seguem-se Outros Requerentes Todos Residentes Em Brasília Alega que estão Atentando Contra a Segurança Nacional Apontando fatos No aludido Expediente Que é acompanhado De material gráfico Apreendido E depoimento De testemunhas E de alguns Indiciados O Conselho Pela maioria De seus membros Presentes Depois de bem Examinadas As provas Oferecidas E considerando Que existem Elementos Que satisfazem As exigências Legais Para a decretação Da prisão preventiva De Onestino Guimarães Mauro Bolamac José Antônio Prates E outros pacientes Considerando Que já Depoimentos De duas testemunhas E ainda Confissões De Samuel Babá Paulo Speller E Mauro Bolamac Circunstância Que satisfaz O exigido Pelas letras A e B Do artigo 149 Do Código Justiça Militar Considerando Que é evidente O interesse Da justiça Nessa medida Detentiva Para a Tranquila Apuração Da verdade Dos fatos Considerando Que os fatos Imputados São atentatórios A segurança Nacional Quais sejam O funcionamento Clandestino De entidades E associações Dissolvidas Legalmente Que é capitulado Em tese No artigo 36 Última parte Da lei De segurança Vigente Considerando Que Desta arte A competência É da justiça Militar E jurisdição Dessa auditoria Considerando Que o representante Do Ministério Público Se manifestou Nesse sentido Favoravelmente Tendo Entretanto Se pronunciado Contra a decretação De medida Relativamente A Geblim Abrão E Francisco Bastos Por falta De provas Considerando Que consta Dos altos Jornais Dados Como órgãos Estudantis Clandestinos Jornais Estes Apresentados Como provas Contra os Aludidos Estudantes Que lá Estão Impressos Que a sede Dos ditos Jornais É o Campus Universitário Fato Esse Que implica Na responsabilidade Do magnífico Reitor Por infração Ao decreto Lei 228 De 28 De 28 De 28 De 67 E negligência Em caso De realmente Ocorrer Essa circunstância Considerando Que igualmente Consta Dos altos A participação De deputados Federais Em reuniões Das referidas Entidades Estudantis Participação Ativa Inclusive Na mesa Diretora Dos trabalhos E nos debates E deliberações Fato Esse Que se reputa De grave Responsabilidade Por quanto Se as atividades Estudantis São delituosas Muito mais Seriam daqueles Que sendo Membros Do poder Legislativo E já Em plena Maturidade Compete Bem orientar A mocidade Que ainda Não goza De plena Vivência De problemas Sociais E políticos Considerando O mais Dos altos Resolve O conselho Pela unanimidade Dos votos Dos juízes Presentes Decretar A prisão Preventiva Por 30 Dias Na forma Do artigo 54 Da lei De segurança Dos oito Indiciados Nomeados Acima Indicar Ao encarregado Do inquérito A necessidade De apuração De responsabilidade De pessoas Outras Não pertencentes Ao meio Estudantil E que possam Ter praticado Crimes Contra a segurança Nacional Por ação Ou omissão Vinculados Aquela Que está Sendo Imputada Aos Estudantes Há mais Elementos Do processo Que eu me Permito Saltar Que ainda Envolvem O relatório Feito pelo Ministro Relator Aí nós Chegamos Ao voto Que é um Voto Curto O relatório Tem Praticamente 15 Páginas O voto Tem Menos Da metade Do que Isso Eu gostaria De ler Então A parte Do voto Que realmente É um voto Curto A hipótese Analisando Aqui O relator Analisando O habeas corpus Do ministro Relator Que vai ser Referendada Perfeito Às vezes A linguagem jurídica Aqui é a decisão Lida pelo relator No Supremo Tribunal Federal O ministro Oswaldo Trigueiro Quem relatou Esse habeas corpus Pedido Em favor de honestino Por José Luiz Cleró A quem coube Por distribuição O ministro Oswaldo Trigueiro A hipótese É de prisão Decretada Por conselho Permanente De justiça Nos termos Do artigo 149 Do código De justiça militar Segue A transcrição Do artigo No artigo 52 Se diz Que para legitimidade Da medida São necessárias Que a ordem Emane de autoridade Competente E que declare O motivo Da prisão No caso Dos autos Não se discuta Dúvida Não se suscita Dúvida Quanto a competência Do conselho De justiça Para a região militar Então afasta Sem competência Resta indagar Se há falta De justa causa Para o processo Ou seja Aqui o tribunal Está analisando A justa causa Para manter Ronestino Guimarães Preso preventivamente Com base na lei De segurança nacional Por um conselho De justiça militar Vem a decisão Do Supremo Tribunal Federal Pelo artigo 20 Do decreto Lei 228 De 67 Foram extintos Os órgãos estudantis Do âmbito estadual Ainda que organizados Como entidades De direito privado Parece-me estar Nesse caso A federação Dos estudantes Da Universidade De Brasília Organizada em 18 de dezembro De 62 Como associação local Vinculada A União Nacional De estudantes O artigo 36 Do decreto Lei 314 Define como crime Contra a segurança E a ordem política E social Fazer funcionar A associação Dissolvida legalmente Ou cujo funcionamento Tenha sido Suspenso Dessa forma Penso que a prisão Preventiva do paciente Não é nula E entendo que o fato A ele imputado Configura em tese Crime previsto Na legislação vigente E por isso Suscetivo De apuração Pelos meios De direito E assim O pedido É indeferido É um caso Em que se percebe Pela própria redação Que é um caso Que um estudante De direito Que não conhece A história da época Verá como mais Um habeas corpus Comum De uma prisão De um órgão Coator Não há Praticamente Nenhuma menção A atividade política Não há praticamente Nenhuma menção A movimentação Das entidades Estudantis O que apenas É uma análise Da formalidade Quem decretou o ato Era competente? Era Isso constitui crime? Constitui Sempre em tese Sempre com o linguajar técnico Nesse linguajar técnico É que Boa parte do judiciário brasileiro Conectou Compactuou Com a estrutura Criada pela ditadura militar De 64 É importante frisar Que não gostaria De generalizar Exatamente Porque existem Casos Casos de bravura De coragem De advogados Juízes E membros do Ministério Público Que desafiaram Essa ordem Inclusive arriscando As suas próprias carreiras E em casos extremos As suas próprias vidas Mas é importante frisar Que essa postura corajosa Essa postura desafiadora Não foi a regra Foi Se notou em alguns casos Mas não podemos dizer Que foi a regra E isso está Diretamente relacionado Com o destino De Onestino Guimarães Relacionado com A sua indignação Quando Naquele seu último documento Uma data de segurança popular Fala de uma injustiça Fala de tribunais De exceção Fala Da necessidade De uma Prestação De uma justiça Que seja Efetiva E democrática Não gostaria então Que deixasse de Passar Essa menção A relação Entre A trajetória de Onestino E como foi tratado Pelos órgãos Jurisdicionais brasileiros Em especial O Supremo Tribunal Federal Passo agora Senhor presidente Talvez a boa notícia É que eu já esteja Depois Na segunda metade Do meu voto Passo já A me referir Ao que foi Ao pedido de Onestino Em relação ao projeto Político-pedagógico Da Universidade Brasília A criação da Universidade Brasília Ocorreu no contexto De modernização do país E de forte Rediscussão Das suas estruturas Excludentes Para uma grande parcela Da população Não se tratava Apenas de criar Uma nova universidade Na nova capital O desafio Era muito maior Era o de repensar As bases Da educação No Brasil A UNB E todo o sistema Público de ensino Eram peças Essenciais Nessa construção Como já registrado Em várias obras históricas E vários exemplos Importantes Da filmografia brasileira A fundação E a instalação Da UNB Foram acompanhadas De perto Por toda a comunidade Científica Daquele tempo Eu gostaria de fazer Aqui uma rápida pausa Para me referir A dois filmes Importantíssimos Que tem a ver Com a trajetória De Onestino E com a UNB Me refiro Ao filme Onestino Da diretora Maria Tchelli Que é um documentário Belíssimo Pioneiro A diretora Está aqui presente É algo que deve ser conhecido Inclusive pelas novas gerações E o filme Barra 68 Para não perder a ternura Que é o filme De Vladimir Carvalho Que mostra exatamente A invasão De 29 de agosto De 68 Pois bem Como eu dizia A fundação E a instalação Da UNB Foram acompanhadas De perto Por toda a comunidade Científica Naquele tempo Vários pesquisadores Aceitaram os convites Encaminhados por Anísio Teixeira E Darcy Ribeiro Para que se juntassem Ao corpo docente Da instituição Que estava iniciando Seus trabalhos Entre muitas inovações No projeto Merecem ser resumidas E aqui é um resumo Feito pelo professor Roberto Salmeron Outro grande Personagem da resistência E da construção Da UNB O professor Salmeron Faz uma síntese Do que foi o projeto Da UNB Ênfase No ensino interdisciplinar Tanto no ensino Quanto na pesquisa Distribuição transversal De cursos Colocados em troncos temáticos Que permitissem Flexibilidade Dos currículos Das disciplinas Intensa atividade De extensão Que tinha como pressuposto A forte relação Da universidade Com a comunidade E por fim A liberdade Atribuída Aos docentes Na elaboração Dos seus cursos No panorama Da educação superior brasileira Do início dos anos 60 Fortemente marcado Pelas diretrizes Estipuladas por Gustavo Capanema Durante o Estado Novo Sistema de cátedras Fixação rígida Dos conteúdos Dos cursos As propostas contidas No projeto político-pedagógico Do ONB Assumiam uma dimensão De vanguarda Como nós vimos No mandato de segurança Popular O Neistino faz expressa Remissão A ideia Da cátedra Dos professores catedráticos E faz remissão Ao fato de que o ONB Não existia Sistema da cátedra O que dava mais liberdade De ensino Já nos momentos iniciais Do golpe De 1º de abril de 64 A ONB foi atingida Anísio Teixeira Reitor Foi sumariamente afastado E o conselho diretor Foi destituído Seguiram-se demissões Perseguições E intervenções De toda a ordem Que culminaram Com a crise De outubro de 65 Naquela oportunidade Após a demissão De 15 professores Outros 223 Se solidarizaram E percebendo A impossibilidade De persistir Na realização Do projeto De Anísio Teixeira E Darcy Ribeiro Pediram sua exoneração A universidade Perdia Naquele momento Cerca de 80% Do seu corpo docente A partir de então Alguns professores Procuraram manter elementos Da proposta original Buscando espaços De atuação Num ambiente hostil O movimento estudantil Por sua vez Se organizava E criava Focos de protesto E resistência O campus O campus foi invadido Por forças militares Em agosto de 68 Num evento traumático Para a comunidade acadêmica E para a cidade de Brasília Muitas prisões Foram realizadas Seguidas dos habituais Seguidas dos habituais Processos internos De expulsão O quadro nacional Se agravou Em 13 de dezembro de 68 Fecha É fechado O Congresso Nacional É decretado O AI-5 Logo depois O Decreto-Lei 477 De fevereiro de 69 Se volta A repressão Dos estudantes E suas organizações O regime Ingressa Numa fase Agressiva Autoritária E violenta Persistiram E aumentaram A perseguição E a tortura Contra estudantes Desde as primeiras intervenções Foram praticados Contra estudantes Professores E funcionários Do UNB Atos atentatórios Aos direitos humanos O regime Se organizou E foi montada Na reitoria A assessoria De segurança Informações A ASE Da UNB Que significou Em termos práticos A construção E o funcionamento De um aparato Repressivo Interno Na universidade Com frequente Recurso A infiltração Estímulo As denúncias E espionagem Essa estrutura Operou Por muitos anos Ao menos Até 1984 Segundo documentos Que estão No arquivo nacional Eu gostaria Então De passar Ainda Nessa parte Da universidade A palavra Aos Seus fundadores A Darcy Ribeiro E Roberto Salmeron Eu falo primeiro Salmeron Falando como surgiu A universidade E qual O impacto Do golpe Sobre a universidade Diz Salmeron No discurso Que recebeu O título De doutor Honoris Causa Nessa universidade Em 2004 Diz O professor Salmeron A UNB Começou a funcionar No dia 9 de abril De 62 Graças novamente A Anísio Teixeira Que conseguiu Duas coisas importantes Salas emprestadas Pelo Ministério De educação E verbas De emergência Os primeiros cursos Da universidade Foram reunidos Em três grupos Chamados Cursos Troncos Letras Brasileiras Coordenado por Ciro dos Anjos Que deu origem Ao futuro Instituto Central De Letras Administração Direito E Economia Coordenado por Vitor Nunes Leal Germe do Instituto Central De Ciências Humanas Arquitetura E Urbanismo Iniciado por Auxílio da Rocha Miranda Posteriormente Dividido em Faculdade de Arquitetura E Urbanismo Coordenada por Oscar Niemeyer E Instituto Central de Artes Coordenado pelo Pelo próprio Auxílio Rocha Miranda As aulas Eram dadas No Ministério Da Educação Os primeiros Cursos ministrados No campus Da universidade Foram os De arquitetura No pequeno E modesto Edifício De madeira Carinhosamente Chamado OCA Construído por Sérgio Rodrigues Edifício Que ainda existe E deve ser Conservado Como monumento Histórico Da universidade De Brasília Seguem-se As perseguições No dia 9 De abril De 64 Nove dias Depois do golpe De estado Tropas do exército E da polícia Militar De Minas Gerais Invadiram O campus Da universidade Com manobras Que davam a impressão De estarem tomando Uma fortaleza Foram transportadas Por 14 ônibus E acompanhadas De três ambulâncias Demonstração Óbvia De que esperavam Resistência armada Os invasores Ficaram surpresos Ao constatarem O ambiente de trabalho Que encontraram Foi feita a busca Minuciosa Da reitoria Da biblioteca Dos escritórios Dos professores A procura De material subversivo E de armas Que nunca existiram Os militares Levavam os nomes De professores Que deviam ser presos Anísio Teixeira E Almir de Castro Foram demitidos De seus cargos E o conselho Diretor Da fundação Universidade de Brasília Foi destituído Foi nomeado Reitor pelos militares Sem nenhuma consulta A órgãos universitários Zeferino Vaz Professor Na faculdade De medicina Veterinária Da universidade De São Paulo Que se fangloriava De ter participado Da preparação Do golpe de estado Em suas próprias palavras Desassombradamente Ativamente Com seu amigo Ademar de Barros Governador Do estado De São Paulo Gostaria de citar Dois trechos rápidos De Darcy Ribeiro Sobre a UNB Diz Darcy No seu registro autobiográfico Falando do ano da UNB Do ano do início De 62 Inicia seus cursos Em edifícios improvisados A Universidade de Brasília Criada por lei Em bases nobres Concebidas por uma equipe Constituída Principalmente por líderes Da sociedade brasileira Para o progresso da ciência O objetivo da UNB Era fazer florescer Brasília como um centro cultural Capaz de conviver Com as outras capitais Do mundo Criar uma universidade Realmente capacitada A dominar o saber moderno E colocá-la A serviço Do desenvolvimento social Do Brasil Pobre filha minha Tão bela Caiu na vida Mas vai se regenerar Tenho certeza Mesmo porque o Brasil Não pode passar sem ela Num outro documento Autobiográfico Muito tocante Darcy conta Quando foi preso Pelo exército Quando dois generais O abordam Para falar sobre O que ele teria feito Com a Universidade de Brasília É um diálogo rápido Narrado por Darcy Ambos os generais Declararam então Que muitas pessoas Pensavam que eu seria O verdadeiro culpado Das dificuldades Que o governo enfrentava E que não me perdoavam O que eu fiz Na Universidade de Brasília Foi mais de uma hora De conversa Sobre a Universidade Naturalmente concordei Com eles E ressaltei que No planejamento E criação da Universidade Nela escrevi Meu pensamento Além de ter sido Seu primeiro reitor E isso constituía O grande orgulho Da minha vida Esse é o A meu ver É o projeto Que nós devemos Sempre ressaltar Pelo qual lutou o Onestino Esse é o projeto Pelo qual lutou A FEUB Pelo qual lutou A UNE Pelo qual lutaram Professores Pelo qual lutou A cidade de Brasília É importante frisar também E esse é um dado Crucial Inclusive em relação Ao processo criminal Que o Onestino Era radicalmente Contra qualquer posição De luta armada Não vai aqui Nenhum juízo de valor Sobre quem aderiu E as circunstâncias Em que aderiu Que são muito variáveis Mas o que é importante Notar É que os crimes Que ele cometeu São todos crimes de opinião Crimes de manifestação De pensamento O seu crime A sua transgressão É a sua palavra É a sua escritura É o seu discurso É o seu mandado De segurança popular E é essa universidade Que era o lugar Que permitia Essa fala Era o lugar De fala Do discurso De Onestino Vimos também No relato Mandado de segurança popular E na sua biografia Como o Onestino Ele é o resultado De toda uma ideia De educação pública Ele é do elefante branco Depois ele vai para o Cien Depois ele vem para o NB Ou seja Todos esses experimentos modernos De educação inclusiva De educação Visando a cidadania Que era o grande projeto De Anísio Teixeira Que se concretizou Aqui Concluindo Senhor presidente Eu quero abordar Um último aspecto Que talvez Possa Tocar em alguns aspectos Mais biográficos De Onestino E de mais discursos Sobre Onestino Mas que eu considero Que seja importantíssimo Quero inclusive Fazer um agradecimento Aqui Aos meus colegas Da comissão Anísio Teixeira De memória e verdade Da ONB Que discutiram Esse voto comigo Me deram orientações Me deram sugestões Todos os integrantes Da comissão Estão mobilizados Para esse processo Mas eu faço menção Aqui especialmente Aos professores Zé Otávio Guimarães Daniel Faria E Fernando Paulino Que numa reunião Nessa semana Tiveram uma discussão E deram diretrizes Relacionadas A esse voto Esse último aspecto Que eu gostaria de citar É o aspecto Do contexto Da época Em que Onestino Está tão inserido E o contexto Também Da sua trajetória E o contexto De como nós podemos Analisar isso Na nossa perspectiva Do agora Do presente Bom Só para a gente Poder situar Muito rapidamente Eu vou ler um texto Aqui Dois parágrafos curtos Do historiador Marcelo Redente Que faz uma boa Apreciação rápida Do que eram Aqueles períodos Os anos 60 E 70 O sentimento De tentativa De mudança Ele chama isso De tempos revolucionários Diz então Marcelo Redente Talvez os anos 60 Tenham sido O momento Da história republicana Mais marcado Pela convergência Revolucionária Entre política Cultura Vida pública E privada Sobretudo Entre intelectualidade A utopia Que ganhava Corações e mentes Era a revolução As propostas De revolução Política E também Econômica Cultural Pessoal Enfim Em todos os sentidos E com significados Mais variados Marcaram profundamente O debate político E estético Rebeldia contra a ordem E revolução social Por uma nova ordem Mantinha um diálogo Tenso e criativo Interpenetrando-se Em diversas medidas Na prática Dos movimentos sociais Expressa também Nas manifestações Artísticas E aqui ele faz uma síntese Considero muito apropriada Foram características Dos movimentos libertários Dos anos 60 Particularmente 68 Esse ano Tão associado ao destino No mundo todo Inserção numa conjuntura Internacional De prosperidade econômica Crise no sistema escolar Ascensão De uma ética Da revolta Da revolução Busca do alargamento Dos sistemas De participação política Cada vez mais desacreditados Simpatia pelas propostas Revolucionárias alternativas Ao marxismo soviético Recusa de guerras Coloniais ou imperialistas Negação da sociedade De consumo Aproximação Entre arte e política Uso de recursos De desobediência civil Ânsia de libertação Pessoal Das estruturas do sistema Mudanças de comportamento Vinculação estreita Entre lutas sociais amplas E interesses imediatos De pessoas Aparecimento De aspectos Precursores Do pacifismo Da ecologia Da antipsiquiatria Do feminismo De movimentos homossexuais De minorias étnicas E outros Que viriam a se desenvolver Nos anos seguintes Esse é o ambiente Em que se insere A trajetória E a resistência De honestino E eu gostaria Então de Não, aqui está Obrigado Eu gostaria De Realmente aqui Quase concluindo Essa apreciação Do voto Eu vou fazer uso De um documento Que eu considero Um documento literário É uma obra É uma obra Que é um discurso histórico Também literário Do nosso colega Da faculdade histórica O professor Daniel Faria Se chama Anamorfose de um dia É um exercício histórico Ficcional Em que Esse nosso colega Esse nosso professor Esse nosso autor Discute O que seria um dia Na vida de honestino E esse dia Seria o dia 11 De dezembro de 72 Eu peço Licença ao autor Aqui presente Para ler Um pouco Dessa trajetória Com os depoimentos E informações disponíveis Podemos imaginar Como poderia ser Um dia Na vida de honestino Em dezembro de 72 Em primeiro lugar Ele morava Num apartamento Com outros militantes Na ação popular No Rio de Janeiro Em segundo Os moradores do apartamento Estavam preocupados Com a aproximação Violenta da repressão Visto que planejavam Se mudar dali Antes do final do ano A repressão Já se abatia Sobre a ação popular Com raptos E assassinatos Portanto Havia Um clima De tensão no ar Para além Da tensão normal Da vida Em clandestinidade Honestino Pulsa solidão Saudade Da família Mas ao mesmo tempo É uma afirmação ética Da vida Que ele escolheu viver Uma das leituras Sugeridas por honestino É Demian De Herman Hesse Se abrimos o livro Na página 19 Leremos Aspas Os poetas Quando escrevem novelas Costumam proceder Como se fossem Deus E pudessem abranger Com o olhar Toda a história De uma vida humana Compreendendo-a E expondo-a Como se o próprio Deus a relatasse Sem nenhum véu Revelando a cada instante Sua essência Mais íntima Não posso agir assim E os próprios poetas Não conseguem Há um trecho Da carta de honestino Que segue Que deflagrou Esse texto De Daniel Faria Um texto da carta Que eu leio O honestino Escrevendo Está presente No livro De sua mãe Maria Rosalete Monteiro Onestino O bom da amizade É a não cobrança Diz honestino Tenho pensado bastante Em vocês todos Sinto que gosto muito Da família que tenho Nessas horas Me dói profundamente Não estar com vocês Sei que seria muito bom A gente conviver um pouco Quando há amor E uma vontade De transformação em nós E nas pessoas próximas E se leva isso na prática Não há nada melhor Quando estive com os manos Esse ano Senti que cada vez mais Tenho maior amizade Carinho Ligação com eles Me sinto amigo Pacas desses dois E quanto não pagaria Para convivermos juntos E interagirmos Uns sobre os outros Vi que os dois Estão muito inquietos Não estão acomodados Dentro de si E isso é muito bom Lembra-me o Torquato Neto Não sei se vocês conhecem Citando Torquato Neto Não era um anjo barroco Era um anjo muito louco Com asas de avião Que disse Vai bicho Desafinar o couro dos contentes Fecha aspas É isso aí Enquanto não estivermos Fazendo couro com os contentes Enquanto sentimos a cuca quente E o sangue correndo Está tudo azul Não seremos mortos vivos Dos tipos que o Enfio fala Não seremos os mesquinhos da vida E vejam meus caros Que a acomodação que eu estou combatendo É um bem geral É uma acomodação bem geral E não apenas acomodação política O negócio é cada um descobrir A própria medida dos seus passos Ninguém tem o direito De se amesquinhar De virar morto vivo Ou ainda Ninguém se transforma em morto vivo Sem deixar de ser vivo De ser gente E tudo mais Aí virado morto vivo Contente beato Bobo alegre Aplaudidor dos poderosos Das leis morais Que estão aí Impostas E impositivas Aí Bem aí Não sei se vocês estão Com consciência disso E isso é nada mais Do que filosofia Rumo Perspectiva de vida É verdade E verdade é a coisa inquieta Que mexe com a gente Esse é o final da carta de Onestino Continua o nosso narrador Daniel Faria Fazendo uma referência agora A A A A A A A A Permita-me aqui Pronto Fazer um Um salto Ele retoma O mote de Torquato Neto. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Na carta, Onestino não citou o poema-letra de Torquato Neto corretamente. Ele saltou alguns versos. Provavelmente ele citou de memória, o que indica exatamente o oposto do descaso. Indica como as palavras do Torquato ficaram gravadas em sua subjetividade. Existem duas possibilidades, que não são excludentes, para o encontro de Onestino com o texto de Torquato Neto. A primeira é que ele tenha escutado o disco de Jardis Macalé, lançado em 1972, em que a letra foi musicada. A segunda é que ele tenha lido ao menos uma de duas colunas de autoria de Torquato que foram publicadas no jornal Última Hora. O teor da carta, recheado de alusões literárias e a referência a Enfio, que indica que Onestino acompanhava as publicações mais alternativas da imprensa da época, sugere que é provável que ele lia os artigos de Torquato Neto. A coluna Let's Play That era bastante conhecida, tanto por sua força intransferível, quanto por ser um guia cultural, com sugestões de filmes, livros e discos. Teria Onestino lido a coluna que saiu no dia 16 de novembro de 1971? O estilo da carta, uma descrita despojada e cheia de vitalidade, voltada para uma ética da existência, tem ressonâncias com esse texto. Torquato apresentou uma espécie de guia de sobrevivência em tempos sombrios, em aforismos, frases como Primeiro passo é tomar conta do espaço. Outra frase. Não se esqueça de que você está cercado. Olhe em volta e dê um rolé. Cuidado com as imitações. Outro aforismo. Acredite na realidade e procure as brechas que ela sempre deixa. Leia o jornal, não tenha medo de mim, fique sabendo. Drenagem, dragas e tratores pelo pântano. Acredite. Fecha aspas. Abre de novo aspas. Poesia. Acredite na poesia e viva. E viva ela. Morra por ela se você se liga, mas por favor, não traia. O poeta que trai sua poesia é um infeliz completo e morto. Resista, criatura. Fecha aspas. Outro aforismo. Passo e me esqueço. Como um caminhão que um amigo meu, eu já contei, encontrou na Rio Bahia. Não me acompanhe que eu não sou telenovela. Está sabendo? Esqueça que eu existo. E a última. Eu, pessoalmente, acredito em vampiros. O beijo frio, os dentes quentes, um gosto de mel. Fecha aspas. Entre esses aforismos, o Torquato Neto incluiu o poema. Aquele que a Onestino tinha feito referência. Quando eu nasci, um anjo louco, morto, curto, torto, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco. Era um anjo muito pouco, louco, solto em suas asas de avião. E eis que o anjo me disse, apertando a minha mão entre um sorriso de dentes. Vai, bicho, desafinar o couro dos contentes. Ou teria a Onestino lido a coluna do dia 19 de janeiro de 72, um pouco mais sombria, tomada pela atmosfera do início dos anos 70, asfixiante, como uma espécie de fim de festa. Abre aspas, Torquato Neto. Aqui, o poema citado por Onestino soa mais como um inconformismo que não cede, um hino de resistência, um jogo. Entre desespero e esperança. Com essas observações, seu presidente, eu gostaria de chamar a atenção para um elemento que nós temos sempre ressaltado em nossos julgamentos, e que os integrantes hoje do seminário ressaltaram fortemente, que é a questão intergeracional dos julgamentos realizados aqui agora. Quando estamos realizando um julgamento como esse, não estamos reconhecendo uma violação, apenas reconhecendo uma violação. Estamos possibilitando um diálogo entre gerações. E esse diálogo é um pouco mais amplo, ele é um pouco mais profundo do que poderia parecer à primeira vista. É um diálogo que envolve a participação de várias camadas geracionais, várias camadas de sentido que se colocam nesse contexto. Trajetória de Onestino é uma trajetória que envolve hoje a disseminação do seu nome. Ele é o nome do museu, Onestino Guimarães, em Brasília. Ele é o nome do DCE, Onestino Guimarães, cujo presidente estava aqui. Ele está como um dos homenageados nesses módulos de serviço recentemente inaugurados pela reitoria anterior, o professor Zé Geraldo. Nós vimos aqui uma manifestação do grupo Onestinas, que relê, reitera, ressignifica, reescreve o seu nome. Nós temos também a atuação de Matheus Guimarães, que é, defende o legado, nunca para de frisar a importância geral da situação de Onestino. Ou seja, sua inserção num projeto de cidade, num projeto de educação, num projeto de cidadania e inclusão. E temos também, para além desses diálogos intergeracionais mais diretos, fizemos aqui um diálogo intergeracional nessas palavras. A mãe de Onestino fala, Onestino fala, seus familiares falam, professores que não conheceram falam, alunos que não conheceram aprendem com as suas falas. Mas nós temos também outra situação intergeracional, que é isso que estamos fazendo aqui. É muito importante frisar que, quando concedemos reparação, já percebemos uma herança autoritária no Brasil que suplanta apenas um período. Que período de reparação está previsto na Constituição? No nosso artigo 8º do ADCT, que é o que nos constitui. De 1946 a 1988. Quantas vezes na Comissão de Anistia, senhor presidente, vimos, deferimos reparação a pessoas que foram perseguidas nos anos 40 e nos anos 50? E que já em 64 foram os primeiros a serem presos, porque já eram monitorados desde 47. Ele recorda do caso do professor universitário da Federal do Ceará, que mandou um telegrama de solidariedade a Luiz Carlos Prestes. Esse telegrama foi interceptado e esse médico foi monitorado durante todos os anos 50 e foi preso assim que o golpe foi deflagrado. E se pensarmos na outra ponta da reparação, nas famílias que reparamos. Reparamos recentemente na caravana de Curitiba o neto de Francisco Julião, que era um jovem que veio trazer o seu testemunho. Reparamos o neto de João Goulart na caravana de Porto Alegre. Reparamos Paulo Fonteles Filho, que foi torturado no Pelotão de Investigações Criminais de Brasília, no útero da mãe. Sua mãe é Silda Fonteles, estudante de Sociologia do NB, estava grávida e foi torturada no PIC, teve seu filho no Pelotão. Foi reparado para essa Comissão de Anistia. Hoje é um dos militantes mais atuantes na causa de resgate da cidadania no Araguaia. Então nós temos um diálogo intergeracional que não cessa. E é essa oportunidade que a Constituição nos deu e é essa oportunidade que nós devemos reiterar a cada momento. Então quando possibilitamos esse diálogo, quando a universidade se mobiliza, quando o honestino, quando a família requer essa declaração, o mínimo que o Estado brasileiro tem que fazer é colocar essa questão numa perspectiva ampla, intergeracional, de uma reparação no sentido mais abrangente. Com isso, pensamos a reparação não apenas como uma atividade voltada ao passado, mas como um tratamento, como uma responsabilidade para o futuro. futuro esse que o honestino foi impedido de viver, mas que ajudou a construir. Com isso, Sr. Presidente, vou propor minha parte conclusiva do meu voto no seguinte sentido. Ante o exposto, com base no artigo 1º, inciso 1º da Lei nº 10.559, de 2002, opino pelo... Ah, perdão, peço perdão. Há um pedido acessório importantíssimo. A requerente pede, no final do seu arrasoado, mesmo sendo reconhecido pelo Estado Democrático Brasileiro o desaparecimento de seu pai, nos termos da Lei nº 9.145, nos cárceres da ditadura militar, vem requerer a essa comissão que o honestino Monteiro Guimarães seja declarado iniciado político pós-mortem, e que seja determinada a retificação do atestado de óbito passado pelo cartório da 7ª circunscrição do registro civil das pessoas naturais do Rio de Janeiro, passando a constar como causa-mortes decorrente de tortura perpetrada por agentes do Estado brasileiro. O atestado de óbito, que foi aquele lavrado pela Lei nº 9.140, tem como causa-mortes, está em branco. Nada refere em relação à causa-mortes. Eu entendo, eu proponho que nós possamos fazer um deferimento parcial desse pedido. Eu tenho um pouco de dificuldade, por tudo que pesquisei, em colocar a questão da tortura no atestado de óbito, porque nós teríamos que ter a prova que ele morreu logo depois de uma tortura, ou que teria esse nexo. Obviamente ele foi torturado, obviamente ele foi muito torturado, mas seria muito difícil, talvez até para a própria aceitação do cartório de registro civil, aceitar essa designação. Mas, eu considero possível e viável e recomendável que conste, como causa da morte, atos de violência praticados pelo Estado. O atestado de óbito de Onestino Guimarães hoje é um atestado em branco. É um atestado em que o Estado simplesmente comparece como uma ausência, comparece como um espaço a ser preenchido. E é função dessa comissão reparar nesse plano, no plano da reescritura da sua vida, no plano da reescritura da sua trajetória. E eu entendo, Sr. Presidente, que poderemos, sim, determinar diretamente ao cartório que faça essa retificação. Então, concluindo, com base no artigo 1º, inciso 1º da Lei nº 10.559, de 2002, opina pelo deferimento do pedido para que seja concedida a declaração de anistiado político pós-mortem a Onestino Guimarães, oferecendo, e oferecendo agora, em nome do Estado brasileiro, pelo pedido oficial de desculpas à memória do anistiado e à sua família, pelos erros cometidos no passado. E proponho ainda a adoção das seguintes medidas. Uma, remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, diante da notícia da prática de crime permanente, para ulterior deliberação daquele órgão acerca da instalação do inquérito criminal para que sejam apuradas as responsabilidades pelo desaparecimento de Onestino Guimarães. 2º, retificação no seu atestado de óbito, para que conste, como causa da morte, atos de violência praticados pelo Estado. É o meu voto, Sr. Presidente. Obrigado, conselheiro relator. Muito obrigado pela leitura do seu parecer. Esse é um instante agora de escuta pública. Nós temos duas pessoas para serem ouvidas, mais a manifestação formal da União Nacional dos Estudantes, a sua Comissão da Verdade, que apura também os fatos envolvidos ao desaparecimento de Onestino Guimarães, e a última palavra é da família. Então, eu queria pedir que tanto o Sr. Willow quanto o Sr. Luiz Fenelon, bem como a nossa presidente da UNE e a nossa membro da Comissão da Verdade da UNE, que eles pudessem fazer manifestações muito breves a respeito do recado que querem deixar bem rapidamente, até porque, logo na sequência, nós vamos ouvir os requerentes e os familiares com o tempo que aí eles entenderem pertinente, porque agora é a vez da voz deles serem expressadas com toda a liberdade necessária. Lembrando que a gente tem aí uma agenda um pouco apertada, em virtude de voos que familiares precisam fazer em poucos minutos. Então, eu vou convidar muito rapidamente o Sr. Willow e o Sr. Luiz Fenelon primeiro juntos, para que eles possam se alternar lá no microfone, podem ir juntos, mas que fossem muito, realmente muito breves na sua manifestação. Sr. Presidente Paulo Abrão, digno relator Cristiano Pachão, professor Cristiano Pachão, demais membros da Comissão de Anistia, senhores e senhoras aqui presentes, A gente espera 40 anos para dizer o que a gente veio dizer aqui, convidado, e depois fica limitado ao cerimonial. É duro isso, presidente, mas eu vou procurar fazer, no mínimo possível, toda essa carga de emoção, principalmente, que está aqui. Dizem que emoção ruim faz doença. Eu tenho certeza, presidente Abraão, que a emoção boa que passa por todos nós, vai curar muita doença por aqui. Especialmente aquela doença do medo, que nos acometeu por tanto tempo. Eu tenho a honra de ter sido presidente da Federação Estudante da Universidade de Brasília, com a prisão do Onestino Monteiro Guimarães. Em agosto, com a prisão de Onestino, depois, com o desastrado Congresso da Uni, em Biúna, em que, infelizmente, todos os líderes estudantis de expressão, não era de expressão, foram presos. Senhor presidente, está aqui um documento feito por Ailê Selassie, por favor, levanta aí, Ailê. Boletim da FEUB, que é um documento provando, que não foi feito até agora, pelo que eu entendo, que o Onestino era presidente da FEUB. Está aqui o documento, o departamento de divulgação, isso faz parte, ele foi emitido em 10 de novembro de 67, e diz o seguinte, nova diretoria, nas eleições diretas para a presidência da Federação Estudante da Universidade de Brasília, foi eleito o colega Onestino Guimarães, que encabeçou a nova diretoria escolhida em reunião conjunta com os representantes dos DEAS, no dia 28 de outubro, ficando assim constituída. Presidente Onestino Guimarães, primeiro vice-presidente, Jorge Hennhaus, Geologia, segundo vice-presidente, Lenine Bueno Monteiro, ICA, primeira secretária, Dilma Lopes, Letras, segunda secretária, Moacir P. Cordeiro, Arquitetura, primeira tesouraria, Célio Afonso de Almeida, Economia, segunda tesouraria, Zé Delfino Lima, Engenharia, departamento de divulgação, Luciano Hugo Miranda, Comunicação, departamento de assistência, Mário Balaban, Psicologia, departamento social, o Willow Vander Lopes, Direito, que é quem vos fala, departamento de educação e cultura, Samuel Iusuru Babá, ICB, departamento de intercâmbio, Lauro Porto, Medicina, departamento de planejamento, Edivaldo Assis, Biblioteconomia. Então eu passo esse documento às mãos do digno relator, para que faça parte dos autos, mostrando, provando que o Nestino foi presidente da FEUB. Igualmente, Sr. Presidente Abraão, e me permita que, que maravilha ter um presidente como V. Exª na Comissão de Anistia. É preciso dizer algumas coisas aqui que fogem do cerimonial. Eu aqui, me desculpe, mas eu me sinto aqui 25 anos, eu me sinto aqui o estudante que eu fui. E que me empodaram de todas as formas. E essa é a primeira vez que eu me livro dessas amarras. Está aqui também, presidente, eu acho que esse documento é muito importante, até porque está certificado como cópia autêntica do documento da Universidade de Brasília. Foi a primeira vez que se conseguiu que a Universidade de Brasília autenticasse um documento. Eu fiz essa reivindicação, fiz essa luta e consegui esse documento. Diz o seguinte, confidencial, Presidência da República, Serviço Nacional de Informações, Agência de Brasília, Informação nº 13, SNI, ASB, 1969. Data, 8 de janeiro de 1969. Assuntos, elementos que não devem exercer o magistério. Eu pedirei um copo d'água, se puder. Informamos que os elementos abaixo relacionados, universitário e ex-universitário de Brasília, pelas suas implicações de caráter subversivo, estão sem condição de exercer o magistério, face ao risco de seus educandos serem expostos à sua influência ideologicamente perniciosa, antirevolucionária. Aldir Silva de Almeida Nunes, Aloysio Moreira de Sousa, Aurélio Wander Chaves Bastos, Azor Pereira, Carlos Marques Alves, Carlos Teixeira, Célia Zanqueta, Célio Afonso de Almeida, Ciro de Sousa, ordem alfabética, Dilma Lopes da Silva, Eduardo Santos Pinteado, Edivaldo de Assis, Eudora Augusto Macieira de Sousa, Heliomar Coelho de Sousa, Arataca, Fábio Araújo, Fernando Casadei Salles, Fernando José Ferreira de Andrade, Francisco de Assis Chaves Bastos, Francisco Gomes de Sá Júnior, Francisco Vander Bastos, Chico, Gabriel Tomás Guimarães, Ailê Salacier Figueiras Quintão, Henrique de Carvalho Matos, Onestino Monteiro Guimarães. Está aqui uma prova de perseguição política e de impedimento a uma atividade profissional de professor. Igor Tarapanoff, Ilacir Augusto de Sousa Oliveira, Jaime Tadek, Geblim Antônio Abraão, João Enio Arbo Prats, João Luiz Machado Lafetá, Joaquim Nobre Lacerda Neto, Jorge Hansen, José Antônio de Rochelas Lobo, José Antônio Prats, José Delfino da Silva Lima, José Homero de Oliveira Vieira, José Patrocínio da Silveira, José Pedro Celestino, José Silveiro Guimarães, Lenine Bueno Monteiro, Luciano Hugo Miranda, Luciano Valdivino Benfica, Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida, Luiz Cacaso, Marco Aurélio Pereira, Marcos Vinícius Golar Gonzaga, Maria do Amparo de Sousa Bento, Maria Elizabeth Barbosa de Almeida, Mário Balaban, Mauro Mota Burlamac, Milton Germano Braga, Moacir Paulista Cordeiro, Nilson Bernardes Curado, Oleg Tarapanoff, Paulo Antônio Porto, Paulo Sérgio Ramos Cassis, Paulo Speller, Paulo de Tarso Celestino, Reginaldo Seixas Fontelli, Salomão Dias Frazão, Samuel Iuzuru Babá, Sérgio Gondenberg, Salom Vieira, Sônia Hipólito, Tércio Pina Barros, o Willow Vander Lopes, o orador que vos falam, Ione Maria de Oliveira, e Zózima Eunice Monteiro. Entrego também esse documento, com a chancela da Universidade de Brasília, com um documento autêntico, encaminhado pelo SNI na época, com a Universidade de Brasília. Finalmente, senhor presidente, eu queria dizer que eu tive, além de ter a honra de substituir, suceder o destino, e de ser o amigo dele, ele inclusive, de vez em quando, brincava que eu seria um filhote dele, porque ele estava me preparando para ser o presidente da FEUB, depois dele, mas eleito, eu, quando foi baixado o E5, eu era o presidente da FEUB, imagine o que aconteceu na minha vida. Eu queria dizer, presidente, nesse momento, e para a família, o Matheus deve saber muito bem disso, a Juliana também, que o Norton, o irmão do Alestino, foi muito perseguido também. E o Norton, o presidente Abraão, ele tinha uma preocupação muito grande, isso é oportuno dizer aqui, é muito pertinente, desculpe se eu me estendo um pouco, mas já viram que é substancial o que eu tenho a dizer. Ele ficava muito preocupado em ser tão perseguido, tantas pedras colocadas no caminho dele, tanto sofrimento, e ele tinha que ser perdoado, como se ele tivesse cometido crimes. ele externou para mim, deve ter externado por Matheus isso muitas vezes, a preocupação dele, até a indignação dele, em ser perdoado, em ter anistia, como se ele tivesse cometido crimes. Quero também fazer outro registro histórico aqui, presidente, que, depois de 64, a tropa militar que veio de Minas Gerais, se estabeleceu lá na minha Taguatinga, e lá, presidente Abraão, cometeram crimes de estupro, mais à vontade. E todas as vezes que algum pai, alguma mãe ia à delegacia reclamar, imaginem, a pessoa que reclamava ficava presa. Presidente, o medo, ainda está entre nós. Na última reunião aqui, Mauro Motaburlamac, presidente da FEUB, nos disse, muito preocupado, olha, muito preocupado, muito, vocês tenham cuidado na hora desses depoimentos, porque o pessoal ainda está aí, ainda tem poder, ainda está se manifestando, com força. Precisa ter esse cuidado. E, esse arremedo, que o relator cristiano, muito bem colocou, com relação, a essa, eu não sei o termo que ele usou, legisferante, do, do, obsessão, legisferante, nós tivemos uma constituição de 67, e depois, logo depois, uma de 69, em que uma modificava tudo, a gente que é da área de direito, fica incrível, acha incrível, que o operador de direito, de muita competência, do outro lado, mas de muita competência, tenha feito tanta bobagem, a ponto, senhores, de instalar, verifiquem, por favor, uma agressão, a nossa Brasília, que foi transformada, em quartel general, da revolução, e que está lá, na constituição de 67, está lá, na constituição de 69, Brasília, não é capital federal, nas constituições de 67, nem de 69 não, está lá, Distrito Federal, e eu imagino, por quê, é porque estando lá, Distrito Federal, poderiam mudar a capital, a qualquer hora, porque aqui, era esse foco, de subversão, aqui tinha deputados, aqui tinha estudantes, aqui tinha senadores, faço questão, também, presidente, encerrando, eu tive a honra, também, de ser colega, de escritório, José Luiz Clerô, ele não está aqui, advogado, honestino, sem receber um tostão, pelo trabalho, e como disse, muito bem, o relator cristiano, por muitas vezes, correu risco, de vida ou de morte, Clerô, está com dificuldade, com dificuldade, nos joelhos, está com problema sério, e tudo, não pôde vir aqui, mandou um abraço a todos, mas, pediu, para que, finalmente, que Deus, para quem acredita, que Deus nos proteja, e que nós façamos a nossa parte, nesse sentido, parabéns, aos membros da comissão de anistia, parabéns, a todos que estão aqui participando, porque nós estamos fazendo, a nossa parte, e Deus nos proteja, muito obrigado, Sr. Luiz, agora, meu nome é Luiz Fenelon, só uma observação, por mais que nós, realmente, se pudéssemos, ouviríamos, várias outras pessoas se inscreveram, queriam falar, muitas pessoas se identificam com a história do Anistino, querem prestar um depoimento, esse momento aqui, até formalmente, é um momento mais dos requerentes, da família mesmo, a gente já abriu a missão, porque está dentro da universidade, os seus companheiros estão aqui, mas, seria impensável, nós encerrarmos essa audiência, sem a presença dos familiares, a filha dele tem que sair, tem que pegar um avião, às cinco horas, isso que nos faz, solicitar que, que a gente seja mais breve, para podermos, evidentemente, ouvi-los, pelo tempo que eles puderem falar, e quiserem falar, e concluirmos a cerimônia, estou cumprindo um papel chato aqui, mas seria absurdo, cogitar a possibilidade, a gente encerrar essa cerimônia, sem a presença, da filha dele aqui, então, eu tenho que fazer isso agora, e eu agradeço antecipadamente, senhor Luiz, eu agradeço ser ouvido, mesmo que seja, um, dois, três minutos, depois de 40 anos, com algumas coisas, depoimentos na garganta, eu parabenizo o relator, porque ele fez um resumo de toda, uma vivência de geração, que se expressou no destino, eu sou mais ou menos da mesma geração que ele, a emoção, vai embargar um pouco as minhas palavras, já me emocionei anteriormente, ao reconhecer Juliana, que eu conheci quando tinha dois anos de idade, e estava na clandestinidade, e o meu depoimento, eu gostaria de contextualizá-lo, mas vai ser difícil, eu também trabalhei, fui em movimento estudantil, fui muito perigoso para a ditadura militar, por distribuir panfletos, fui condenado, fiquei na clandestinidade, me integrei em movimento bancário, participei de greve, fui em São Paulo, teve repressão, fugi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso em 70 e pouco, em 72, em 72, eu tinha uma vida semi-legal, eu tinha aprendido mecânica, trabalhava com mecânica, e mantinha uma vida mais ou menos legal, apesar de ter sido condenado em juiz de fora, em 68, e tinha sobre mim uma condenação de oito meses de prisão, mas eu tinha uma vida legal, e era de ação popular desde 66, por aí, desde o Fudgec, todo esse processo, que quem conhece sabe o que foi. E, Honestino era um exemplo de luta, e eu estava numa situação relativamente privilegiada do resto dos companheiros, porque a minha clandestinidade era uma semi-clandestinidade. Durante muito tempo, a minha família pensou que eu estava morto, porque eu não entrava em contato com a minha família, porque minha família começou a ser ameaçada. Mas eu tinha o privilégio de morar no Rio de Janeiro, num apartamentinho alugado, e trabalhar normalmente, e não tinha sido detectado pela repressão. Mantive o contato com a organização, a ação popular que eu participava, e Doralina era o meu contato. A situação começou a ficar meio difícil, decidindo montar um apartamento, uma república, e Doralina e Jair Ferreira de Sá, o Dori, foram morar conosco. Nessa época, aproveitando a minha situação, eu fazia o contato com os companheiros que estavam sendo procurados, e, inclusive, assassinados, para tentar pegar o Jair. E um desses companheiros, e é muito simples o meu depoimento, eu não sabia que era honestino, um desses companheiros eu encontrei num barzinho, acho que esquina da Garrafa, uma coisa assim, o beco das garrafas, entre o Leme e Copacabana. Isso foi um ponto, porque eu fazia ponto com as pessoas e passava as orientações, não queria saber exatamente com quem eu estava falando, sabia o nome Fri, eles não sabiam com quem eu estava falando, eles não sabiam que eu era o contato com o Dori. E um desses companheiros que a gente teve contato foi o honestino. Tomamos um refrigerante, não lembro bem o quê, e conversamos. E a problemática do honestino nesse dia era o receio de terem caído alguns companheiros, ele queria averiguar como estava a situação da casa desses companheiros. Eu vejo claramente a nossa conversa no boteco. Não lembro exatamente o dia, não lembro muita coisa que eu borrei da memória nesse tempo todo. Eu lembro que eu insisti com ele. Não vá, que a nossa orientação é não ir. Não, mas eu vou tomar cuidado, eu vou ver, eu vou cuidar. Não é para ir em uma casa dessa. Nós vamos ter de averiguar, ver por outras formas, telefona, procura, vê quem você vai encontrar, ou como encontrar, mas não vá averiguar o local, a casa desses companheiros que você tem suspeita que caíram. E terminou a minha reunião, deixa comigo, então vamos ver, a gente se encontra no próximo ponto. Nós fazíamos, na época, quem não sabe, a gente fazia pontos, que era o seguinte, a gente marcava, tinha uma escala de contatos, marcava dia tal, hora tal, a gente se encontra em tal lugar. Existe uma tolerância de 10 minutos. Se você não chegou em 10 minutos, eu saio, a gente não se encontra. Aí a gente encontra dois, três dias depois, em outro lugar, totalmente diferente, tudo. Um terceiro encontro que não apareça, é porque a pessoa caiu. Então, vamos avisar que você está preso. E eu retornei ao ponto seguinte, o Onestino não estava, não compareceu mais nesse ponto. Não lembro se a gente fez outros pontos ou não, sei que a conclusão foi que ele tinha sido preso. Esse fato de Onestino, na minha vida, se uniu a outros fatos que aconteceram, porque eu também passei por essa situação parecida com o Edgar da Mata Machado. E, até que, finalmente, para concluir a coisa, eu trabalhava, fiz um concurso, fui trabalhar na IBM. A IBM, naquela época, porque eu tive uma colocação boa, como técnico, mecânico, que eu era, a IBM me deu como presente trabalhar aqui no Palácio do Planalto, aqui. Acho que, na época, já tinha saído do Médicos para... Isso foi em 1974, tinha modificado já o governo. Isso foi posterior à queda do Onestino. Eu recusei, e a IBM, acho que passou a averiguar a minha vida e mandou que eu fizesse consertos de máquinas nos serviços secretos. E, num desses serviços secretos da aeronáutica, eles levantaram uma ficha minha e mostraram que eu tinha sido condenado em 1968, que eu tinha uma dívida e que eu deveria abrir o nome de companheiros para recuperarem para a sociedade. Eu, numa situação de sorte, depois eu vou sintetizar isso, porque o que estava me interrogando na hora, na polícia, no esquadrão recuado da aeronáutica, eu enrolava para um lado, ele enrolava para o outro, porque eu estava como funcionário da IBM, que estava fazendo o atendimento de uma máquina lá, ele tentando me cooptar a partir disso, aí, uma hora, ele perdeu a paciência, bateu a mão na mesa e falou, não, o senhor está brincando comigo, o senhor não está entendendo, eu quero que o senhor coopere conosco e que dê o nome de pessoas que ainda estão envolvidas com esse negócio. Aí, eu, numa jogada de sorte, eu também falei com ele, não, o senhor que me assusta com essa questão aqui, eu nunca pensei em cooperar com o senhor, eu tenho de pensar, o senhor sabe que eu estou trabalhando na IBM, que eu estou legal, que eu estou isso, que já houve prescrição dessa pena, vocês estão com o arquivo de você desatualizado, etc. E, para minha surpresa, o cara deixou que eu voltasse no outro dia. É lógico que esse dia nunca aconteceu, porque eu sabia o que aconteceria, e nós averiguamos na Organização Ação Popular, através do Dori e tudo, que o DOI-COD, por outro lado, por outra investigação, estava procurando pegar-me, porque sabia que eu fazia o enlace com o Dori e com o Jair Ferreira de Sá. Ou seja, eu era o ponto de ligação que estava detendo, de certa forma, esse processo de repressão. E, em diante disso, a decisão foi que eu saísse do Brasil, eu saí do Brasil, passei por esse processo, voltei de uma anistia parcial, que cheguei no Brasil, a gente estava nas fichas negras, não conseguia trabalho, voltei para o México, porque aqui eu estava numa situação praticamente de miséria, fiquei no México, e o meu exílio total foram uns 12 anos, praticamente 12 anos. Mas é com muita emoção que eu vejo a figura do honestino e de poder falar em público, falar com o registro, a primeira vez na vida. É lógico, a primeira vez, depois do meu depoimento da anistia, que eu também sou anistiado, no meu depoimento da anistia consta tudo isso, e tem um depoimento da Dora Lina, sobre o papel que eu desenvolvi nesse processo. Eu agradeço, é um passo, esse que a gente faz, a Comissão da Anistia dá um passo muito importante, muito significativo nessa questão de reconhecimento. Eu, muito tempo, eu tive dúvida em pedir anistia, porque eu não queria pedir um perdão a uma coisa que... E, a partir dessa modificação que houve, inclusive, no julgamento, o Sérgio Mulaert, que esteve presente, colocou muito claro essa questão, que era o governo que estava pedindo perdão. Então, simplesmente é isso. Eu acho que é um passo muito adiante, muito interessante, muito importante. Agora, nós sabemos que estamos vivendo conjunturas muito difíceis, onde existem uma espécie de ressurgimento daquelas forças que estavam lá antes de 1964, querendo moralização, etc. Discurso parecido e com bastante perigo, que eu acho que é importante que a gente vê e que faz esse depoimento para a juventude de hoje para não embarcar em uma canoa furada. E acho que o governo atual deveria ter uma posição mais dura em relação à memória e à punição dos que hoje estão envolvidos em processos de... Hoje, poderia dizer, subversão. É gozado como os termos mudam, porque nós éramos subversivos naquela época. Hoje, existem gente que está querendo subversir um Estado, uma ordem democrática, conquistada durante anos e anos, e atuando até, às vezes, dentro do próprio governo, ou muito em contato com o governo ou com o Estado, pelo menos. Bom, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por gentileza, Vicky e Ana. Boa tarde, todos e todas. Eu queria cumprimentar de forma muito fraterna e parabenizar o trabalho do Paulo Abraão, nosso presidente da Comissão da Anistia, e deixar o meu abraço carinhoso à Juliana e ao Matheus, filha e sobrinho do Anestino Guimarães, e o nosso reconhecimento por todo o trabalho que desenvolveram até aqui, carinhoso e abnegado, pelo resgate da memória e da verdade sobre essa figura tão importante para o Brasil, que foi o Anestino Guimarães. Pouco depois de 1º de abril de 1964, quando os militares deram golpe e tomaram poder no nosso país, um dos principais gestos da ditadura foi, um dos primeiros gestos da ditadura foi incendiar a sede da União Nacional dos Estudantes como uma forma de tolher a manifestação legítima e democrática dos estudantes naquele período. Não deu certo. Passado algumas décadas, em julho de 2007, aqui nesta mesma Universidade de Brasília, durante o 49º Congresso da União Nacional dos Estudantes, ocorreu a primeira sessão de julgamento da Comissão da Anistia fora do Palácio da Justiça. Na ocasião, foram anistiados Aldo Arantes e Jean Marques, dois ex-presidentes da Uni e destacados militantes pela democracia em nosso país. Hoje, a Comissão da Anistia volta a essa universidade para anistiar novamente um presidente da União Nacional dos Estudantes, mas com um diferencial. Trata-se um dos mais simbólicos heróis da luta contra a repressão, contra a ditadura. Trata-se do nosso querido presidente desaparecido. Há muitos anos nos questionamos, onde está o Anistino? Hoje, é mais um momento de reencontro do Estado brasileiro com a luta dos nossos estudantes, talvez um dos mais especiais e emocionantes deles. no começo desse ano, na cidade do Recife, em um fórum da União Nacional dos Estudantes, com a presença do Matheus Guimarães, nós lançamos a Comissão da Verdade da Uni, que tem por objetivo pesquisar e contribuir para o resgate da memória e da verdade sobre a luta dos estudantes brasileiros no período da ditadura militar. Esse relatório foi apresentado no nosso 52º Congresso da Uni, que aconteceu recentemente na cidade de Goiânia, entre 29 de maio e 2 de junho, e tivemos a oportunidade do primeiro relatório a apresentar tudo o que conseguimos averiguar até o momento sobre a vida e a luta do honestino. Na lembrança de uma geração de estudantes que já nasceu nos marcos da democracia está a figura de um jovem inteligente e combativo, carismático, que cultivou de forma intensa uma paixão pela democracia e pela liberdade. Onde está o honestino está na inspiração daqueles que seguem lutando pelo aprofundamento da democracia no nosso país, que passa não apenas pela abertura do arquivo da ditadura e pela revisão da lei da Anistia, mas também na luta plena para que nós possamos sempre nos manifestar e lutarmos por aquilo que consideramos mais justo para o nosso país. E, se é verdade que o honestino Guimarães não reconhecia a justiça de sua época, também ainda existem aspectos da justiça brasileira atualmente que nós não reconhecemos e que seguiremos na luta para superá-las. E é assim que, de forma muito emocionada, a UNE se soma a esse momento e queríamos, nessa ocasião, reforçar o pedido de anistia que foi apresentado pela família do honestino Guimarães, pela Juliana, reforçar o seu pedido de anistia e pedir que, uma vez concedida a anistia do honestino Guimarães, que não se cesse a busca pelos seus restos mortais. E reforçar, também, que se atenda de forma integral todos os pedidos que a família do honestino Guimarães fez nesse momento. E se é verdade que, nesse ano de 2013, ainda não sejamos plenamente livres, hoje, com a anistia do honestino Guimarães, nós, mais de 7 milhões de estudantes universitários, herdeiros do seu legado e da sua luta, certamente, anoteceremos mais próximos do Brasil pelo qual tanto lutamos e que seguiremos lutando inspirado na história de todos aqueles que nos antecederam e que, certamente, todos aqueles que ainda virão para contribuir para um Brasil mais justo, democrático e soberano. Muito obrigada. Muito bem. Então, agora eu convido formalmente a sua família de honestino para se manifestar no tempo que entenderam pertinente. Agora o tempo é de vocês. Boa tarde. em primeiro lugar, queria falar da minha emoção por estar aqui nesse momento em que se concede a Anistia a meu pai, o Anistino Monteiro Guimarães. Estar aqui me permite também me juntar à luta pelo esclarecimento das circunstâncias de seu desaparecimento e morte. Sinto-me afortunada em ser filha de alguém que não apenas lutou por suas generosas convicções, mas que é visto como uma figura pública exemplar nas lutas democráticas em nosso país. Honrou sua militância, honrou seu mandado de presidente da UNE, conduzindo, na clandestinidade, a sua luta por uma sociedade mais justa, capaz de superar os padrões de desigualdade que até hoje exigem de nós uma resposta. Eu tinha três anos quando, em 10 de outubro de 1973, meu pai não voltou para casa. Me pouparam naquele momento de saber que ele fora sequestrado e que provavelmente seria torturado e morto pela ditadura militar. Sabia, no entanto, que ele havia desaparecido da minha vida. Dele, tenho algumas poucas fotos e uma única lembrança num parque onde era levada para vê-lo pelo Agostinho Guerreiro, seu companheiro de luta, que desde então procurou suprir sua ausência. Junto com minha mãe, Isaura Botelho, manteve viva a lembrança de meu pai ao longo da minha vida. Afora isso, são construções que fui fazendo a partir das histórias que me foram contadas sobre seu incrível bom humor, vitalidade e generosidade. É desse ponto de vista que trago a vocês um pouco do honestino pai com o qual pude conviver apenas por três anos, mas que me foi dado conhecer por pessoas que o amam e o respeitam muito. Um pai cuja ausência marcou todos os anos da minha vida. Um pai que nunca pôde me levar para a escola, que nunca fez um dever de casa comigo. Um pai que não passou uma noite inclara porque eu tinha febre, que não me viu viver os amores da minha adolescência e que nunca pôde me dar uma bronca. Um pai que não esteve do meu lado no dia do meu casamento. Eu tenho um filho de seis anos e meu pai nunca vai poder brincar com ele. Minha mãe diz que meu filho, Lucas, tem muita coisa dele desde o bom humor até o fato de achar que dormir é perda de tempo. Ela conta que meu pai achava isso porque dizia que a revolução exigia urgência. Quem dera eu ter na memória o rosto dele quando ele dava uma gargalhada e o som da sua voz me contando uma história. Mas, ao invés disso, eu tenho poucas fotos e muitos fatos que me foram contados enquanto eu crescia. é desse pai que eu morro de saudade. É esse pai que me tiraram e é desse pai que eu quero a verdade. Junto-me ao clamor pela explicação das circunstâncias de sua morte. É como cidadã brasileira e filha que eu peço uma resposta que mesmo depois de 40 anos ainda não me foi dada. O que aconteceu com meu pai e onde ele está? Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Confesso a vocês que tantas emoções, tantos sentimentos estão presentes nesse momento que eu mal sei o que eu devo falar. espero que o que eu possa dizer venha tão somente do meu coração e assim como a Juliana nesse momento aqui coloca tudo que o coração dela sentiu em todo esse tempo e acho que é a primeira vez não é, João? É a primeira vez que a Juliana fala publicamente então todos nós aqui podemos nos sentir realmente muito privilegiados por essa oportunidade. Gostaria de dizer um pouco mais também sobre isso que a Juliana disse e que o Onestino aqueles que o conheceram sabem disso era muito mais do que esse líder político esse presidente de FEUB da UNE ele era muito mais do que isso o Onestino sobretudo e aquilo que o levou a luta foi o seu profundo amor pelas pessoas era um cara que tinha profundo amor pelas pessoas pelo próximo e um profundo amor à vida o Onestino provavelmente se fosse ele organizando esse ato ele faria lá fora embaixo de alguma árvore e nos convidaria talvez então sendo aqui a fazer um piquenique ali fora talvez o Onestino era um cara que tinha um intenso amor uma intensa paixão de viver que mesmo sob clandestinidade sob risco de morte não deixava de jogar sua pelada de assistir a um jogo no Maracanã de sair com seus amigos e o Onestino sobretudo nesse momento penso que ele estaria muito mais preocupado na gente estar falando refletindo sobre a sociedade em que a gente vive hoje sobre que democracia é essa que nós vivemos se isso de fato é uma democracia se de fato somos livres Onestino enfim ele estaria muito mais preocupado como sempre esteve em colocar as preocupações para os outros para essa sociedade para esse país para esse mundo para a consciência do nosso povo dos povos de todo mundo Onestino certamente aqui ele colocaria que nesse momento o Estado não está pedindo perdão somente ao Onestino está pedindo perdão a uma série de brasileiros e brasileiras que tiveram a coragem de entregar a sua vida por uma luta muito maior por uma causa muito verdadeira e provavelmente estaria nos inquietando a refletir sobre esse país que a gente vive sobre o que que aconteceu da lei de anistia para cá da constituição para cá se de fato nós conseguimos nos dizer vitoriosos ou se as pessoas continuam sendo levando uma vida completamente ilusória se as nossas crianças continuam tendo acesso a uma educação completamente limitadora das potencialidades da criatividade da humanidade em si se os nossos povos indígenas hoje por exemplo o caso de Belo Monte no Pará e todos os povos do Xingu se eles experimentam a democracia se eles experimentam a liberdade ou se o Estado talvez daqui a alguns anos vai ter que criar uma outra comissão de anistia para pedir perdão a esses povos que hoje estão tendo todos os seus direitos denegridos pelo interesse de poucos que tomaram decisões a portas fechadas sem a participação do povo o Nestino provavelmente estaria nos inquietando a refletir sobre tudo isso sobre essa polícia militarizada e essa repressão absurda aos jovens que estão se indignando e saindo às ruas estaria provavelmente muito preocupado e colocando essas reflexões talvez o motivo principal de eu estar dizendo tudo isso aqui é que a gente tem muito o que fazer muito a construir e eu espero que esse trabalho da comissão de anistia da comissão da verdade da UNB também professor Paixão e esse processo todo que está aberto no nosso país e que a gente nós familiares parentes de mortos desaparecidos políticos estamos acompanhando com bastante preocupação que esse processo possa de fato trazer logo nós temos urgência nós entendemos que é necessário uma construção um acúmulo de força mas nós temos muita urgência porque essas lacunas que estão abertas elas continuam abertas elas continuam perseguindo elas continuam sequestrando elas continuam torturando continuam assassinando e continuam ocultando pessoas por aí então a vida pede urgência eu acho que é necessário um empenho maior uma irradiação maior dos sentimentos dos princípios do trabalho que é feito por exemplo pela comissão de anistia no âmbito de todo o estado brasileiro é preciso que mais em mais instâncias e mais setores do estado tenham realmente uma reflexão sobre o papel que desempenham e sobre esse processo de construção que nós esperamos esteja próximo de uma sociedade em que a gente possa dizer plenamente que somos sim verdadeiramente livres e que a luta do Onestino de fato valeu muito a pena e que nós de fato vivemos todos os sonhos todos os ideais que o Onestino sempre propagou então acho que meu maior recado é esse e também gostaria não poderia deixar de falar da minha avó essa pessoa tão importante tão iluminada e forte nas nossas vidas ela desde o início desde a promulgação da lei de anistia ela não tinha lá muitas expectativas e ela tinha motivos para isso muitos sofreu muito e hoje faz um ano da passagem dela mas eu creio que assim como o Onestino assim como o meu pai eles estão presentes aqui nesse momento através desses pássaros que cantam que nos convidam a fazer aquilo que o Onestino sempre convidou e sempre soube tanto fazer que é ouvir o chamado da vida ouvir o chamado da liberdade e lutar e querer vivê-lo e vivenciá-lo experimentá-lo e radiá-lo para o máximo de pessoas possíveis nossa luta é pela justiça porque a justiça compreendemos como uma etapa importante para que a humanidade seja plenamente humana e livre é isso boa tarde a todos e todas eu sou Gabriel Romeu Guimarães sou filho de Norton Monteiro Guimarães sobrinho de Onestino não estava pensando em falar não gostaria de falar muitas coisas mas não posso deixar passar também esse momento eu não conheci Onestino Guimarães eu nasci três anos depois do desaparecimento mas conheço a história e convivi com meu pai e sobretudo com a minha avó nós não conversávamos muito sobre a história de Onestino mas volta e meia nós falávamos um pouco e eu podia sentir o sentimento deles também a inquietude o sentimento de falta de um pedaço da família eu não queria trazer muitas coisas aqui eu gostaria de citar toda a presença espiritual dessas pessoas aqui do Onestino o Norton e a Maria Rosa eu sinto que a presença é muito forte não só nesse momento mas para mim particularmente em muitos momentos e eu gostaria de fechar aqui essa fala com uma pequena frase de uma quase conterrânea de Onestino Guimarães que é Cora Coralina que nasceu na cidade de Goiás 50 km de Itaberaí onde ela diz que o Onestino teve uma vida curta e intensa e Cora Coralina num momento da vida disse que ela não sabia se a vida era curta ou longa demais mas que não fazia sentido se nós não tocássemos o coração das pessoas eu acho que a luta do Onestino foi nesse sentido também de tocar o coração das pessoas claro o movimento político estudantil mas que a parte de tocar o coração das pessoas eu acho que para mim é a parte mais fácil de se trazer alguma mudança de fato os tempos são outros talvez as repressões são outras não está nada totalmente bom muita coisa precisa melhorar e essas pessoas se foram essas pessoas passaram e nós estamos aqui eu acho que agora é com a gente agora é a conduta correta agora é a é a força de vontade agora está na nossa mão eu parabenizo o trabalho da comissão eu não acompanho tanto eu não sou tão militante assim mas eu faço a minha parte e sei dessa importância de que a força está na mão de cada um e que se não for agora não será em momento nenhum eu agradeço muito obrigado e aí Obrigado. Muito bem, primeiro eu gostaria muito de agradecer todos os testemunhos que aqui foram dados, muito especialmente o testemunho dos familiares, talvez eles não saibam, mas todos esses registros e as mensagens que aqui foram depositadas, elas compõem o acervo da Comissão de Anistia. Isso aqui que o professor Cristiano está mostrando aqui para a gente é o que a gente solicitou ao Arquivo Nacional, que são mais de mil folhas, que nós pedimos que o Arquivo Nacional nos entregasse, na base de dados do SMI, do país inteiro, qualquer documento que fizesse remissão à palavra Onestino Guimarães. E esse é o conjunto de papéis que o Arquivo Nacional nos entregou. Isso faz parte agora do acervo dele. Mas faz parte agora também dessa história os testemunhos que vocês deram, das mensagens que vocês deixaram. Isso foi filmado, gravado e vai para o Memorial da Anistia. Nós estamos construindo um grande espaço de memória e consciência para deixar lá registrada a narrativa das vítimas. Lá não vale a palavra da repressão. Um museu para marcar a história a partir do olhar dos que foram perseguidos políticos e dos seus familiares. Até porque as Forças Armadas têm uns 300 museus já contando a história a partir da sua visão. Falta um que seja para contar a história a partir da visão da resistência. É o que a gente está tentando, com um ar do trabalho, erguer na cidade de Belo Horizonte. Então, esse testemunho de vocês vai para lá. Ele faz parte, ele se agrega agora a essa história e reconecta para o futuro o conhecimento da nossa história. Então, eu quero agradecer muito porque foram depoimentos tocantes que agregaram um valor sentimental que não pode deixar passar nesses momentos, que é o que vale, certamente. Eu, senhoras e senhores conselheiros, eu coloco em discussão o voto do nosso relator para a deliberação oficial. Ele propõe a declaração de anixiado político para Onestino Guimarães, como reconhecimento das perseguições que ele sofreu e o reconhecimento do seu legítimo direito de resistência. Propõe a retificação do seu atestado de óbito para fazer constar que ele foi morto por atos de violência cometidos por agentes estatais, que hoje está em branco isso no atestado de óbito. O reconhecimento do direito. Veja bem, a Comissão de Anistia não tem poder de alterar o atestado, mas ela tem poder de reconhecer esse direito para que, com esse ato, vocês levem lá no cartório e falem, já está reconhecido, e agora o senhor faça. E, em terceiro lugar, a proposição de nós remetermos a íntegra dos autos para o Ministério Público Federal como uma proposição dessa Comissão de Anistia, a partir da fundamentação que está aqui colocada, em torno da fundamentação jurídica sobre o que significa o caráter de crime de lesa humanidade dos desaparecimentos forçados, para o Ministério Público Federal poder tomar as medidas que entender pertinente. Não será a primeira vez que a Comissão de Anistia reconhecerá direitos parecidos. Quero lembrar o caso da Eduarda Crispim, filha do Bacuri. Ela, como filha de desaparecido político, nunca pôde inserir na certidão de nascimento dela o nome do pai, porque não existia a comprovação de que o pai era o pai dela. E a nossa burocracia sempre negou inserir o nome do pai dela na certidão de nascimento. E ela ingressou até com uma ação judicial. E o nosso judiciário também burocratizou isso, entendendo que precisava ter exame de DNA ou qualquer outra coisa. Era impossível. E não compreende, as pessoas não compreendem. E a Comissão de Anistia declarou, de igual modo, reconhece o direito de constar na certidão de nascimento de Eduarda Crispim Leite, o nome do seu pai, Eduardo Leite. Eduardo Leite. E aí, isso é uma portaria do ministro da Justiça do Brasil. E com isso a família levou até o cartório. Aí o cartório falou assim, ah, é? Então agora sim. Apesar de uma ação judicial que é tramitada há mais de 15 anos, enfim, às vezes é um pequeno passo que fica faltando mesmo. Outros familiares tiveram que ingressar em juízo. Então é um esforço que nós vamos fazer, porque ele dependerá de atos secundários de outras autoridades públicas. Porque o dono do cartório... Nós vamos fazer remissão específica ao cartório. Ah, o sétimo cartório de registro, etc. E levar o ministro da Justiça para assinar essa portaria. Nós aí temos que levar lá ao cartório para que, no mínimo, a partir dali, se abra uma boa disputa, eu acho. Porque se ele se recusar, vocês têm um documento de reconhecimento e isso vai virar uma boa disputa. Acho que a gente tem muito êxito de vitória. Só para não gerar falsas expectativas, porque isso é muito importante para a Comissão do Anistia. A gente não pode brincar com essa expectativa. Está bem? Só uma observação de preparamento pela emoção. Uma solicitação da nossa solicitação é uma solicitação de operação. Nós lá no estado de óbvio, temos colocado, quando a gente tem um monte de marmães, morto em 10 de outubro, 17 de outubro, mas em 10 de outubro, há 17 de outubro. Nos parece como uma tentativa de evitar respostas, perguntas, enfim, daí em diante, dessa data em diante. Então seria muito importante. Desaparecimento. Ou desaparecer. Ok. É, agora é o testado de óbito, né? Eles são obrigados a colocar aqui o oferecimento da necessidade de óbito. Então, o testado de óbito está falecido aos 10 dias, né? Acho que a gente pode tentar, Patrícia. Acho que eu estou... Desaparecido. A gente pode tentar. Claro. Não, é muito mais correto com a verdade histórica, né? Porque ninguém sabe se foi exatamente. É muito mais adequado com a verdade histórica. Pode ser que o burocrata de plantão lá entenda. Como eu vou dar um atestado de óbito sem falar que a pessoa faleceu? E queira encrencar a partir disso. Mas eu acho que tem que brigar. Acho que vale a pena. São as boas brigas. Essas são as boas brigas. Está bem? E, no fundo, a gente respeita muito o pedido da família, né? Que é o que importa nesse momento. Então, essa é a proposição, caso o conselheiro relator... Ok. Então, essa é a proposição, senhores conselheiros. Perguntas estão de acordo ou quaisquer outras considerações. Vamos começar pela direita para terminar pela esquerda. O senhor Narciso. É só uma pergunta ao relator. Se consta algum pedido de prestação e se tem alguma resposta a respeito. Porque, normalmente, prestação... Não, não tem. Não há pedido de reparação econômica. Na leitura do voto, pode ter sido um momento que eu distraí. Mas não consta, assim... Não tem. Não tem. Não foi pedido. A família não requeriu a reparação. Conselheira Marina. Senhor presidente, eu só gostaria de perguntar para a família. Se vocês entraram com alguma ação na justiça a respeito de mudança... De o quê? De, Ana, a respeito de mudança do atestado de obra. Não, eu estou pedindo aqui. Está pedindo só aqui. Conselheira, o senhor Lino. Não, é que a comissão de anistia tem esse árduo trabalho bonito e difícil, mas que seria impossível ser cumprido sozinhos. Eu quero, nesse momento, prestar minha homenagem à advogada do processo, que se encontra também com o problema de saúde, doutora Ana Miller. Conselheira Luciana. Conselheira N.A. Em regime de votação. Como vota a conselheira N.A. Estudos Almeida? Com muita emoção, acompanho o relator. Como vota a conselheira Luciana? Saudando a família, filha, os sobrinhos, todos os familiares e amigos. E, fazendo referência especial ao magnífico voto do conselheiro relator, eu acompanho. Conselheira S.B. Lato. Também acompanho. Conselheira Marina. Acompanho o relator. Conselheiro Nascide. Com o relator. Obrigado. Alô. Senhoras e senhores aqui presentes, eu, nesse instante, gostaria de me dirigir aos familiares de Onestino Guimarães para informar que, nesse dia 20 de setembro de 2013, o Estado brasileiro, por unanimidade da sua comissão de anistia, o declara anistiado político brasileiro pós-mortem. E queria me dirigir a vocês para, em nome do Estado, formalmente, pelos poderes legais e constitucionais que nos estão conferidos, pedir desculpas públicas e oficiais por todas as perseguições que ele sofreu, por todas as consequências dessas perseguições nas vidas de vocês, e que esse exemplo de vida que ele nos oferece possa continuar sendo modelo de inspiração para as lutas da juventude no presente, em torno de tantos desafios que nós ainda temos na nossa democracia. É uma honra muito grande esse momento para nós, e que a memória da mãe dele também seja, nesse momento, invocada, porque ela mereceu, por ter lutado toda uma vida, em torno desse instante de reconhecimento também. As nossas mais justas homenagens, muito obrigado pelo testemunho de vocês. Viva Onestino Guimarães! Aplausos 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 Antes de encerrar esse ato solene Eu tenho o dever de registrar que ao longo da nossa sessão Muitas mensagens chegaram, eu não posso deixar de transmitir à família Uma mensagem do nosso ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso Também do mesmo modo, a mensagem do juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Roberto Caldas, mandou uma mensagem à família, lamentando a impossibilidade de estar presente E, enfim, depois eu mando por e-mail para vocês a cópia da mensagem Do juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Quero fazer uma remissão especial aos líderes estudantis de hoje que aqui estiveram Os militantes do movimento estudantil do presente Pelo empenho e pelo grato sinal de vitalidade democrática que vocês têm demonstrado No país, recentemente, inclusive Ao meu juízo, com as boas revoltas de junho E queria também agradecer A UNE Porque eu não queria fazer o registro inicial sobre isso Mas a UNE instituiu uma comenda, o Nishino Guimarães Para minha surpresa Lá no Congresso da UNE Eles me ofertaram essa comenda Na sua primeira edição Então eu queria dizer para vocês que eu fico muito honrado De carregar esse nome comigo também No meu trabalho Nenhuma ditadura se sustenta por mais de 21 anos Somente pela força das armas O relatório do conselheiro Cristiano Demonstra muito bem Toda Toda a conspiração E o regime de colaboração Que o poder judiciário Sociedade civil Aqui nos testemunhos dos colegas Que entregavam os outros Houve uma adesão social à ditadura Houve uma adesão social Muitos apoiaram a ditadura E foi por isso que ela conseguiu sustentar por tanto tempo E evidentemente que isso Deixa um legado cultural muito forte Então a gente está A gente está hoje tentando No mínimo Lavar um pouco essas feridas O que vem para frente Dependerá do que nós fizemos De tudo isso Então as palavras que O Gabriel no final trouxe Eu estou fazendo a minha parte Que bom, Gabriel Que bom Acho que essa é a ideia A gente também está tentando fazer a nossa Vocês que ficaram aqui o tempo inteiro Também estão fazendo a de vocês E tem muita gente aí fora Fazendo a sua também A gente sem dúvida está construindo Um novo país Mas lembremos A ditadura brasileira Ela se instituiu Em razão De um contexto internacional De guerra fria De disputas Territoriais E de guerras Que se instalaram lá fora E por mais sólidos Que nós Desenvolvamos Os pilares Da nossa democracia Aqui no Brasil Hoje Nós estaremos sempre Sob o risco De conjunturas internacionais Afetarem A nossa realidade Local Por isso que a luta Dos trabalhadores É sempre uma luta Global E o mundo vive hoje A possibilidade Ou a iminência De uma nova guerra Pelo menos De um novo conflito Numa região Muito longínqua Mas uma região Muito Delicada Então eu acho Que a gente tem Essa responsabilidade De se conectar Com essas lutas Dos outros países Também Com essas lutas globais Para preservar As nossas lutas locais Tomar muito cuidado E nos unirmos Um a um Para que pudessem assistir O lançamento De mais um documentário Produzido pelo projeto Marcas da Memória Da Comissão de Anistia Para quem puder Evidentemente Nós reproduzimos Alguns filmes Entendemos que o cinema É um instrumento Privilegiado Privilegiado de comunicação Recebemos um prêmio Recentemente No Festival de Cinema De Gramado Por um outro filme E hoje Que vocês vão ver Pela primeira vez Em Brasília A exibição De um documentário Feito Pela Pelo grupo De Pernambuco Sobre a história Dos presos políticos De Pernambuco Já havia sido feito Um outro Sobre as mulheres Do colégio Do colégio Do presídio Bom pastor Tem colégios Que chamam assim Nem para você mesmo E agora A história Dos homens Presos Em Recife Durante a ditadura militar Eu mesmo Ainda não assisti Vou ver agora Então queria convidá-los Mais prestigiando As produtoras Que se dedicaram Vieram de tão longe Para estar aqui Nesse momento Então eu vou Declarar oficialmente Encerrada a caravana Da Anistia E convidando a todos Para que se quiserem Permanecer Assistir esse documentário Que tem a duração De uma hora É isso? Muito obrigado Pai Dia desses Encontrei um daqueles cartões Que você